Aqui a gravação, para depois deixar disponível. E hoje o nosso debate é sobre aquele texto que eu mandei para vocês. Não sei se o Adriano recebeu, acho que o Adriano não chegou a receber não, né? Está sem som. Eu ouvi o texto pelo grupo, professor, mas... Ah, tá. Então tá bom. Você chegou a ler o texto? Professor... Oi, sim. Oi, diga. Professor, eu o Bruno está perguntando. Eu não cheguei a ler o texto nessa aula de hoje, não. Sim. Bruno. Professor, estão me ouvindo, Bruno? Boa tarde, antes de tudo, a você e aos colegas. Só um esclarecimento, eu acho que já foi até dito aqui, mas só para eu tirar qualquer dúvida, porque tem um alerta aqui no Canvas, para mim, de uma atividade sua de 50 pontos, com o prazo esperando amanhã. Em relação àquela ideia sua inicial de resumos, a gente está mandando, vendo os textos e tal. Ah, tá. Nós vamos desconsiderar esse alerta? Isso, pode desconsiderar. Vamos fazer essa dinâmica mesmo de toda semana a gente ler o livro, né? E aí, no dia da aula, a gente sorteia quem faz a exposição e todo mundo discute. A ideia é que todo mundo leia o livro para a gente ler. Mas, como o Adriano está chegando agora, né? Então, hoje não tem problema, porque você estava ainda não com a matrícula feita, é isso? Você estava ainda no grupo de alunos, então não podia ainda acessar as aulas. Mas, então, a ideia é essa, e a gente vai fazendo essa avaliação pela participação, as exposições, a leitura dos textos, etc. Eu acho que fica melhor assim do que... Resumo, aquilo foi uma ideia inicial, mas eu acho que o debate dos livros, dos textos, do semanal, é mais interessante. E hoje a gente... Ok, obrigado. Oi? Diga. Professor, se o senhor me permite só uma colocação. Ao final da aula, o senhor vai encomendar o livro para a próxima semana? Isso. Eu mando o texto em PDF. Aí, se for o caso, o senhor já pode até me sortear para a próxima semana, tá bom? Tá, joia. Tá combinado, então. Bom, e aí o livro... Tá bom, muito obrigado. É um texto do Henrique Dússio. O Henrique Dússio é uma referência para as reflexões sobre as teorias decoloniais. Ele tem muita coisa boa, ele tem muita coisa boa, escrita, reflexões muito interessantes, a partir dessa perspectiva decolonial, né? Dialogando aí com vários outros autores decoloniais também. Ele é argentino, um filósofo, muito reciclado, lido pelo mundo afora. E ele disponibiliza as obras dele, ele é radicado no México, leciona muito tempo no México. E ele disponibiliza as obras todas dele no site dele. Então, se vocês entrando na internet, vocês vão encontrar todos os livros. Tem os livros em PDF, tem textos, tem aulas de graduação, de pós-graduação também gravadas em vídeo. E assim, eu recomendo muito, pode ler tudo, pode ver tudo do Dússio. Ele é um cara muito interessante, um filósofo ligado, como eu disse, ao pensamento decolonial e à teologia da libertação, à filosofia da libertação. Tem escritos importantes no campo da filosofia da libertação. Boa tarde, Judite. Bem-vinda. Boa tarde, obrigado, professor. E, então, é um autor que merece ser lido. Pode ler, sim, entra no site dele e lê tudo. E esse texto, especialmente, que eu selecionei para a gente discutir na aula de hoje, esse texto, ele é um texto que trabalha alguns daqueles fundamentos que nós trabalhamos como fundamentos da modernidade. E que são necessários a gente entender qual que é essa estrutura da modernidade, tomando, e a gente toma como referência, inclusive, o marco temporal do surgimento do sistema mundo moderno, à teoria e os escritos do Henrique Düssel. Tem um outro livro que, eu insisto que vocês leiam, é muito bom. É que, de repente, a gente pode até fazer o debate na próxima aula desse livro também. É um livro, é curto, são nove conferências curtas. Então, é uma leitura agradável. E o livro chama 1492, O Encobrimento do Outro. Então, anota aí, fica para a próxima semana. 1492, O Encobrimento do Outro. Eu tenho em PDF esse livro, mas, como eu disse, ele disponibiliza gratuitamente, não tem problema nenhum, é fácil vocês entrarem na internet, colocar lá 1492, O Encobrimento do Outro, já vão encontrar o PDF para baixar rapidamente. e ele, então, estabelece esse marco teórico de 1492 como um marco teórico de início da construção desse sistema mundo moderno. Desculpe, marco teórico, marco temporal, marco teórico. Marco temporal de 1492 como sendo um marco simbólico. É óbvio, gente, que não tem num dia, mês e ano para que a gente fale, ó, nasceu o Estado moderno, nasceu o direito moderno. Não é assim. É todo um processo lento, gradual, e a gente pode dizer que o processo, inclusive, de formação do Estado português, ele é anterior a essa data, mas a escolha da data de 1492 como a data que marca o início dessa modernidade, e, mais uma vez repetindo, que é fundamental a gente entender essa racionalidade moderna, a lógica do sistema mundo moderno, a lógica de funcionamento do sistema mundo moderno, para que a gente possa falar justamente das teorias decoloniais e da pretensão do Estado plurinacional com a ruptura, ou com a possível ruptura, com a teoria do Estado moderno, com a teoria da construção moderna, com a ideia do Estado moderno. O Estado plurinacional, então, ele tem uma pretensão teórica, e nós trabalhamos com o novo constitucionalismo democrático latino-americano, estudo do Estado plurinacional, em diálogo com as teorias decoloniais. A gente faz justamente, muitos de nós, não todos, existem abordagens distintas, que aos poucos a gente vai discutindo também, mas... das construções teóricas que se fazem em torno do Estado plurinacional e do novo constitucionalismo democrático da América Latina, principalmente na rede para o constitucionalismo democrático da América Latina, que já vai completar esse ano dez encontros internacionais aqui no Brasil. há dez anos que nós estamos debatendo muito as teorias decoloniais e as constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. Lembrando também que esses dois países vivem hoje uma crise profunda, uma devido a um governo que adota políticas neoliberais, que desconstrói um governo inepto, e incompetente, que vem comprometendo a vida dos equatorianos, com milhares de mortes pelo Covid, a ausência de saúde pública, a ausência de políticas públicas, pelas ruas de Guayaquil, teve vários corpos. Então, é um governo que, inclusive, recebeu fortes manifestações contrárias, e por isso esse governo fugiu de Quito e foi para Guayaquil. Então, é um momento complexo, complicado, difícil da história do Equador e dos equatorianos, e onde a gente pode imaginar que é um momento onde a Constituição Clube Nacional não vige efetivamente, principalmente não tem eficácia. Essa é a palavra correta, ela não tem eficácia. O governo é um governo hoje perdido e é um momento ruim para o povo do Equador. E o mesmo aconteceu na Bolívia. A Constituição de 2009 inaugura o Estado Plurinacional Boliviano, riquíssima Constituição, com muitos trabalhos escritos a respeito. Nós vamos trabalhar também aqui alguns desses trabalhos, mas que sofreu o governo Evo Morales. E aí você tem vários problemas que a gente pode discutir também, como que essa insistência de Evo Morales em permanecer no poder, esse projeto não pode ser um projeto pessoal, ele tem que ser um projeto comunitário, ele é um projeto comunitário, ele é um projeto coletivo, mas a insistência na reeleição levou a um golpe de Estado horroroso, a um golpe policial, militar, neopentecostal, é uma coisa que nunca a gente tinha registrado antes na história do Estado, na teoria do Estado. E a Bolívia também, em relação à situação política, embora a situação, pelo menos relatada em relação ao Covid-19, não seja tão grave quanto a do Equador, mas a situação política, com o golpe que se instalou no início desse ano 2020, ela é muito complexa. Mas a história da construção do novo constitucionalismo, do Estado multinacional, ela é uma história que vem há 500 anos, porque ela é uma construção de 500 anos de resistência. Então, a gente pode falar, mas então, professor, a nossa linha de pesquisa em Estado multinacional vai acabar porque os dois Estados multinacionais estão em um processo crítico, de crise política, econômica, social. Não. É um processo crítico, e é óbvio que esse processo, que apenas iniciou-se, tem muito pouco tempo, vai sofrer, como toda história, você pegar a própria história do constitucionalismo, a história do constitucionalismo liberal, a história do constitucionalismo social, a história do constitucionalismo socialista, as várias histórias que giram em torno do crescimento, do fortalecimento do Estado constitucional, e em vários momentos de avanços e retrocessos, ditaduras, interrupções, etc. Então, isso é a história, e a gente está presenciando justamente o momento inicial de construção de uma teoria constitucional e de uma teoria do Estado plurinacional, que a gente chama, então, desse novo constitucionalismo democrático na América Latina. Então, nada acabou, ao contrário, está só começando um reflexo, justamente, de 500 anos de resistência dos povos originários aqui na América Latina, e por isso que é fundamental esse diálogo direto do novo constitucionalismo com as teorias decoloniais. Então, o Henrique Dusser é um autor fundamental para isso. E para a gente, nós já tivemos uma aula, a gente discutiu, que foi a nossa primeira aula lá em vídeo, a gente discutiu um pouco dos fundamentos desse Estado plurinacional, do novo constitucionalismo, e a gente vai voltar a isso, porque tem muita coisa ainda para a gente discutir. E, agora, esse texto que eu recomendei, as Meditações Anticartesianas, do Henrique Dusser, é justamente um texto que traz elementos riquíssimos, interessantíssimos, da filosofia, principalmente, ele faz uma análise rica e interessante de Hegel, Descartes, e menção a Aristóteles, Santo Agostinho, onde, então, ele vai justamente construir uma crítica, uma visão crítica dessas teorias, o cartesianismo, ou Descartes, como sendo o fundador da filosofia moderna, como que ele vai beber lá na fonte de Santo Agostinho, como ele vai beber na fonte de Aristóteles, o que representa esse pensamento cartesiano para a modernidade, como, inclusive, um fundamento dessa estrutura de pensar moderna. E lembrando também algo que a gente já conversou um pouco sobre isso e que agora a gente aprofunda nesse texto, que são esses fundamentos da estrutura moderna de pensar. Ou seja, nós aprendemos, nós, como sujeitos modernos, aprendemos a pensar, a racionalizar a nossa racionalidade. Ela se funda em uma determinada perspectiva. Então, nós estamos partindo aqui do pressuposto de que existem diversas racionalidades, de que existem diversas formas de perceber, de compreender o mundo, diversas formas de estudar e de interpretar esse mundo, diversas epistemologias, diversas filosofias. E é isso que as teorias decoloniais revelam. Então, quando a gente fala em uma teoria decolonial, isso é muito importante a gente lembrar sempre, essa teoria decolonial, na verdade, são teorias decoloniais. E essas teorias, elas têm um condão de revelar a diversidade, a imensa diversidade de filosofias, a imensa diversidade de racionalidades, portanto, a imensa diversidade de teorias. A gente sai, então, isso é muito importante a gente lembrar sempre, ela é, portanto, um instrumento, e até alguns autores questionam, será que há uma teoria decolonial? eu acho que não, ela é um instrumento que vai permitir revelar um mundo de diversidades. Então, isso que a gente chama de uma teoria decolonial, esse pensamento decolonial, é um pensamento que nos joga justamente diante da diversidade, ou seja, a gente sai de uma racionalidade, a gente sai de uma lógica moderna, de uma estrutura de pensar moderna, a gente sai de uma racionalidade, de uma filosofia moderna, nesse texto aí, o Dússio coloca como que muitos autores apontam o Descartes como o fundador dessa filosofia moderna, como passo inicial dessa filosofia moderna, que vai beber lá na fonte, como eu disse, de Santo Agostinho, mais ainda de Aristóteles, que também é um outro marco da modernidade, desse resgate, essa releitura dos gregos a partir de uma perspectiva moderna, mas como que essa teoria decolonial era uma teoria de desocultamento, ela é um pensamento de revelações, para usar uma expressão muito próxima à teologia, ela revela um gigantesco e diverso mundo oculto, esse mundo ocultado pelo pensamento moderno, pelo colonialismo moderno e pela colonialidade, ou seja, lembrando que quando acaba o colonialismo, permanece, você tem então um processo de descolonização, esse é um outro ponto muito importante para a gente tomar nota e não esquecer, você tem um momento de descolonização, onde então as tropas coloniais vão abandonar os territórios colonizados, você tem aqui na América Latina, por exemplo, isso ocorre muito no início, principalmente a partir da segunda década do século XIX, a independência do Brasil, terceira década, no caso do Brasil, 1822, a independência de outros estados, pela América Latina, da Argentina, do Chile, a formação da República da Grã-Colômbia, que depois da Grã-Colômbia surge a Colômbia, o Equador, o Panamá, e a que integravam todos, o início lá com o Simão Bolívar, a República da Grã-Colômbia, enfim, esses processos de guerra e de libertação colonial em relação a Portugal e Espanha, por exemplo, aqui, principalmente na América do Sul, mas não só. Então, esse é o primeiro momento que a gente chama de descolonização, só que esses processos e aí você tem depois também as guerras coloniais no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, a independência das colônias africanas, das colônias asiáticas, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a França continua a guerra lá no Vietnã, tentando manter a colonização do Vietnã, da Indochina, e depois como a França se retira e vem as tropas norte-americanas e a Guerra do Vietnã se estende até início da década de 1970, final do início da década de 1970, enfim, se você tem todo, são 500 anos de colonialismo, de ocupações, de agressões, de subalternizações, de violências, de explorações de recursos naturais que marcam esse sistema mundo colonial. Mas lembrando que essa saída das tropas coloniais na América Latina, na África, na Ásia, não significa o fim da colonialidade. Daí é uma expressão que eu prefiro utilizar, também há um certo debate com relação a isso. Alguns autores falam em descolonização e decolonização, decolonialidade. outros preferem usar descolonização para os dois movimentos. Eu prefiro separar isso. Nós falamos em descolonização, esse momento de saída das tropas e das guerras de independência. Vamos pegar aí na década de 1960, 1970, na África, a guerra em Moçambique, Angola, Guilhem-Bissau, Cabo Verde, das colonias, até a volta das tropas portuguesas a Portugal gera a Revolução dos Cravos contra o fascismo em 1974, que nós comemoramos recentemente, agora em 25 de abril, o fim ou a insurreição dos portugueses contra o fascismo português de o salazarismo, a relança salazarista. Enfim, você tem esse processo de descolonização. Só que, e aí que é importante quando a gente faz as discussões que nós chamamos de discussões decoloniais, e falamos de autores decoloniais, são aqueles autores que vão chamar a atenção para o seguinte, saem as tropas, a invasão que a Europa fez na Ásia, na Oceania, na África e na América, e que levou a milhões de mortos, e a exploração dos recursos naturais da Ásia, Oceania, África e América por parte dessa Europa, que é um processo também interno de hegemonia de alguns estados, de algumas etnias, nesses estados europeus, então, isso aí, esse sistema mundo colonial que se inaugura simbolicamente a partir de 1492, saem as tropas, mas permanece uma outra colonialidade, uma colonialidade profunda e não menos perversa. Daí a diferença entre descolonização e decolonialidade. Tem muita gente boa que ainda faz essa confusão. Lembrando, alguns autores, inclusive autores que estão refletindo esse processo de colonização mais profundo, refletindo o novo constitucionalismo, o Estado multinacional, grandes pensadores, preferem não fazer essa diferenciação. Eu discordo respeitosamente desses, são pensadores importantes, mas eu fico com essa diferenciação terminológica que nos ajuda a visualizar melhor. Então, você tem um processo de descolonização, quando saem as tropas, as guerras de independência, mas com a saída das tropas, terminando as guerras de independência, fica ainda uma herança colonial fortíssima dentro das pessoas, dentro da cabeça, dentro do ser, o que, então, nós podemos chamar aí, junto com Quirrano e outros autores decoloniais, dessa colonialidade do ser. Ou seja, o que seria essa colonialidade do ser? O que permanece? O que permanece dentro da gente? isso é muito forte entre nós, entre nós brasileiros, isso é muito fácil da gente ver. Essa ideia, vamos pegar aqui, por exemplo, esse sentimento que está lá encoberto, ele não é muito bem visualizado, obviamente, para as pessoas que caem nessa armadilha colonial, de que, por exemplo, você tem pessoas que se dizem patriotas no Brasil, mas que amam e se ajoelham diante dos Estados Unidos. Isso é um exemplo muito claro do que representa a colonialidade do ser. Aí, eu sou brasileiro, orgulho de ser brasileiro, ponho a camisa verde e amarela, saio com a bandeira do Brasil, mas exalto, me ajoelho e acho bom que a nossa soberania seja atacada pelos Estados Unidos, que você venda a Embraer para os Estados Unidos, que agora deu água e o negócio foi desfeito, que se entregue a Petrobras, que se entregue o petróleo para os Estados Unidos, que se entregue a base de Alcântara para os Estados Unidos. Isso é um exemplo contemporâneo e daí é importante a gente entender esses processos para visualizar a construção teórica que é feita sobre o real do que é a colonialidade do ser. Essas pessoas acreditam que efetivamente acreditam que elas são patriotas, só que elas estão destruindo o país, a economia do país, etc. Embora não saibam, não vejam isso. Isso é a colonialidade do ser. É aquilo que permanece. É aquela ideia que a gente tem, falando, nossa, eu lembro quando eu, adolescente, estudava no Paz Machado e eu tinha aqueles alunos de intercâmbio, veio um aluno de Ohio, o Bruce, se tornou um grande amigo meu na época, ensinava muitos anos, foi no século passado. O Bruce, ele se tornou muito amigo e ele é aquele tipo norte-americano que a gente imagina, embora a gente saiba que 30% da população dos Estados Unidos é hispânica ou negra, mas ele é aquele norte-americano branco, louro, altão, de olhos azuis, e ele ganhava todas as meninas da sala. Todo mundo assim, oh, grande, é como se fosse aquele, é um ET que vem do império e que todo mundo acha, esse cara é demais, esse cara é mais alguma coisa. Isso é a colonialidade. E essa colonialidade dos Estados Unidos nos governos, nos Estados colonizados. Isso faz muita diferença. A gente percebe isso muito, por exemplo, na postura internacional, um outro exemplo aqui para a gente refletir, sem nenhuma prevenção de verdade absoluta, para a gente refletir juntos isso, por exemplo, a China. A China foi invadida por todo mundo no final do século XIX e XX. E a China, ela foi invadida, ela não teve um processo de colonização, como nós, por exemplo, aqui na América Latina vivemos 400 anos, 300 anos, 400 anos de colonização, de invasão, de presença do estrangeiro, e desse estrangeiro que vem expulso e mata a população originária, etc. Processo de colonização que você tem aqui e que teve de forma diferente, brutal também, na África. A China não viveu isso, mas você teve isso, por exemplo, mais no Vietnã, enfim, são histórias distintas da Indonésia, Coreia, mas, enfim, a China foi invadida, mas por todo mundo, e depois você tem o processo, uma guerra interna, onde esses estrangeiros são expulsos da China, e decorrente dessa guerra, ela culmina na Revolução Chinesa, em 1949. essa colonialidade do ser, então, ela não chegou a ser construída entre os chineses, nesse processo de invasão. Ou seja, o estrangeiro, ali, invadiu a China, depois foi expulso. Ele não permanece ali, ele não passa a comandar, permanentemente o sistema, construir um Estado, a sua imagem e semelhança, construir um direito, a sua imagem e semelhança, um direito europeu, como acontece aqui nas Américas, é bem diferente. E isso nos ajuda a entender, é óbvio, gente, é óbvio, que são vários outros elementos, o mundo é complexo, e a gente tem que trabalhar com essas complexidades o tempo todo, mas isso é um elemento que nos ajuda a entender, por exemplo, a postura chinesa e até, vamos dizer, a agressividade chinesa na guerra comercial, na guerra econômica, e de como a China, que na década de 60, tinha uma economia muito menor do que a economia brasileira, e hoje apresenta uma economia várias vezes, alguns apontam, quase sete vezes maior do que a economia brasileira. Um elemento chave, obviamente, não um elemento exclusivo nisso, é justamente o quê? Você tem que ter um povo que se goste, que goste da sua cultura, do seu idioma, da sua vida, e não que exalte o outro como o outro sendo melhor do que você, não que se subordine a outro, não que se sinta subalternizado a outro, ou não que se subalternize por opção, ou um governo que se subalternize por opção a outro, fala, nossa, Estados Unidos, eu vou cumprir, enquanto a gente, isso é um elemento fundamental, enquanto a gente não se gostar, enquanto a gente não achar, e não é que eu estou defendendo aqui também que a gente tem que virar império, não, eu sou contra qualquer império, mas dentro da lógica do jogo, enquanto a gente não se gostar, enquanto a gente não gostar das nossas coisas, da nossa música, do nosso idioma, da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, enquanto a gente não, a gente não vai ser império nunca, ou a gente não vai ser uma força internacional, que durante algum tempo a gente começou a ser, mas depois, somos, e outras vezes na história do Brasil isso já aconteceu, a gente começa a se levantar, com toda a nossa força, a nossa capacidade, a nossa linda criatividade, etc., para tomarmos uma potência cultural, econômica, etc., que nós somos e podemos ser, vem uma cacetada, e essa cacetada conta com a ajuda interna, de pessoas que muitas vezes se dizem patrióticas, que são traidores, mas que jogam o Brasil para baixo. Então, isso ajuda muito a gente a entender, isso aqui é um outro exemplo de uma outra nação que nunca foi colonizada, ou de um outro Estado nacional que nunca foi colonizado, e a postura desse Estado nacional nas relações internacionais. A Rússia é um outro exemplo. Então, a gente tomando esse exemplo, a gente pode pensar, olha, a discussão da colonialidade, ou seja, de como que mesmo depois que as tropas coloniais foram embora do Brasil, do resto da América Latina, obviamente que cada Estado tem sua história, eu acho que a Argentina lida muito melhor com isso, enquanto um projeto de Estado nacional, você tem, são governos colonizados, mas você tem histórias diferentes, mas esses Estados, essa colonialidade, ela permanece, mesmo depois que as tropas estrangeiras, os colonizadores ingleses, espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, e assim por diante, belgas, se retiram. Essa, eu acho que é uma primeira reflexão muito importante para a gente fazer, e para nós levarmos essa discussão para outros espaços, essa discussão decolonial, e da possibilidade de um novo constitucionalismo, ela é muito importante, aqui tem professores de direito constitucional, de teoria do Estado, a gente levar essa reflexão para a nossa sociedade, para os nossos alunos, para que a gente possa ver como que a gente possa desvencilhar dessa colonialidade. Então, saindo das tropas, permanece a colonialidade do ser, a colonialidade do poder, a colonialidade das relações sociais, permanece o racismo, permanece que é uma herança colonial fortíssima, é uma construção colonial, o racismo como ele é construído, o racismo, inclusive, biologizado, existem raças que nascem para serem escravizadas, mas isso é uma invenção da modernidade. Vamos lembrar o que a gente colocou lá atrás, antes da construção da modernidade, da invasão do mundo pelos europeus, por parte dessa Europa, disso que se convencionou a chamar a Europa, que o texto também vai trabalhar, Europa do Sul, Europa do Norte, Europa Oriental, Europa Ocidental, etc. Esses conceitos todos são construídos também na modernidade. Esses europeus trazem consigo vários elementos de colonização, que não são apenas as tropas militares que vão se estabelecer ali e que vão retirar a riqueza. Mas isso que permanece. Quer ver um outro elemento interessante que marca como uma colonialidade do ser, uma colonialidade do poder, o idioma. O idioma deixado pelo invasor. A gente pegar um exemplo da África, por exemplo, e da América. Os povos que foram invadidos e colonizados, eles foram obrigados a abandonar o seu idioma. Você vai lá hoje no Congo, você tem um monte de idiomas originários, uma cultura riquíssima, que vai sendo resgatada pelo Congo hoje, mas o idioma que está lá, que o europeu deixou, e que ainda é falado por muitos congoleses, é o francês. Eles foram obrigados a adotar nomes europeus, assim como isso vai para o resto da África e na América, onde os indígenas foram exterminados, milhões e milhões foram assassinados, e os que permaneceram vão ser obrigados a manter, a adotar nomes, são nomes cristãos, por exemplo. Nomes que não são os nomes originários dos seus antepassados. Olha a violência colonial, se retira a história da pessoa, se retira o nome da pessoa, se retira o sobrenome da pessoa. Olha que loucura é que vocês... Vamos imaginar se amanhã a gente fosse invadido aqui. Por quem? A China não vai invadir, porque a China não é bélica. se pegar desde a marca do belicismo, a marca europeia, das invasões coloniais, depois norte-americana, desde a independência dos Estados Unidos, um livro do Domênico Lossurdo, Linguagem da Impéria, os Estados Unidos iniciou uma guerra a cada três anos, e a China não iniciou nenhuma. Então, não vai ter esse risco. Quem pode invadir mesmo são os Estados Unidos. Se a gente, por exemplo, se recusasse a entregar o petróleo. Mas como a gente entregou o petróleo sem recusar, não vai ter guerra. Agora ameaça a Venezuela e etc. Então, vamos supor que seja que a gente seja invadido por um outro povo, que tem um idioma completamente diferente do outro, que tem uma religião completamente diferente da nossa, e esse povo chegasse aqui e falasse, agora nós vamos mudar todo o registro civil de vocês. Vocês não podem mais utilizar o nome que sua mãe e seu pai escolheu para vocês. Já pensaram nisso? Vocês não podem mais utilizar o seu sobrenome. Vocês não podem mais ter a sua religião. Vocês não podem mais continuar vivendo com os valores que foram deixados pelos seus antepassados. Agora vocês vão ter que ter a nossa religião. Agora vocês vão adotar o nosso nome e o nosso sobrenome. Aconteceu comigo um casinho, dois minutinhos, que ilustra isso, eu lembrei agora, eu estudei um tempo em Portugal. E morei lá um tempo. E na primeira semana que eu fui, as aulas não tinham começado ainda, estava me instalando. E aquela solidão, assim, no estado estrangeiro, eu estava sozinho ainda. Depois minha esposa e meu filho mais velho foram ficar comigo no período todo que eu fiquei lá estudando. Mas quando eu cheguei, estava lá sozinho, triste, saudoso, né? Terras estrangeiras. Eu fui passear em Sintra. Eu estava na Universidade de Lisboa e fui passear em Sintra. E cheguei lá, tem um castelo em Sintra, que no teto de uma das grandes salões do castelo tem o sobrenome das famílias nobres portuguesas. E aí eu, inocentemente, brasileiro, híbrido, mestiço, com todos os sangues aqui dentro misturados, em ebulição, eu cheguei inocentemente, olhei para o teto e falei, olha, está lá a família Quadros. Aí eu comentei com um português lá que estava no museu, funcionário do museu, que ia explicando, assim, a sala. Você chegava no museu, aí tinha aqueles passeios, né? Conduzidos pelo funcionário. Aí eu comentei com ele, estava perto dele, eu simpático, ele falou, olha, minha família Quadros, ele está ali, nós, que era a família do meu pai, né? Duarte, também, a família do meu pai. Aí eu comentei com Magalhães. Aí o funcionário vira para mim e fala, é verdade, realmente, os escravos brasileiros adotavam o sobrenome das famílias portuguesas. Eu falei, yes. Bom, é bem isso, né? É assim, aí eu falo, oh, pois é, os escravos dos quais eu descendo, com muita honra, essa ação e felicidade, adotaram o sobrenome das famílias portuguesas, mas é muito isso. Então, você imagina você abandonar, né? Vocês, imagina vocês serem obrigados a abandonar o seu nome, o seu sobrenome. Isso é a colonialidade que permanece nas entranhas das pessoas do poder, né? E daí a gente começa a falar em decolonialidade. A decolonialidade é justamente essa... é esse processo de retirar dentro de nós, retirar dentro das nossas estruturas de poder, nas relações de poder, do nosso judiciário, do executivo, do legislativo, das relações econômicas, das relações internacionais, é retirar esse sentimento opressivo de subalternidade, é retirar essa colonialidade que está lá dentro das nossas estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais, né? E individuais, Está lá dentro da gente, está lá dentro do nosso ser. Isso é o processo decolonial. Muita gente... E aí, isso é muito importante porque muita gente não entendeu isso. Muita gente boa não entendeu isso. Confunde... decolonização. E daí que eu acho fundamental fazer essa diferenciação. Nós estamos inventando em uma palavra, sim. Nós estamos falando do processo de... O processo de descolonização é o processo de completamente diferente desse processo que a gente vive agora, que a gente precisa viver intensamente, que a gente precisa, em primeiro lugar, enxergar, que é o processo de superação da colonialidade, da colonialidade do ser, da colonialidade do poder, dessa subalternização, desse sentimento de subalternidade, dessas relações coloniais que permanecem nas nossas relações internacionais, que permanecem nas nossas relações de poder internas, nas nossas relações sociais internas. E aí você tem trabalhos, nós já trabalhamos em outros semestres, esse semestre eu acho que eu não vou trabalhar isso, mas depois a gente conversa também mais profundamente sobre isso, de como lidar inclusive com essa herança colonial, que é o idioma. Por exemplo, diferente para nós, que descendemos em maior medida ou menor medida, nós temos uma população mestiça, mas a gente tem pessoas que vêm de origens as mais distintas pelo mundo afora. tanto a imensa diversidade cultural e étnica dos povos originários que aqui habitavam, que hoje, ainda no Brasil, depois de toda a violência, todo o extermínio, toda... o que os sonhadores contemporâneos apontam teriam sido cerca de 8 milhões de indígenas assassinados pelos invasores portugueses aqui, mas a gente tem esse processo de mistura, de mestiçagem, a herança portuguesa e muitos descendentes de portugueses aqui também, como eu também, o quadro vem de Portugal mesmo, mas misturado com várias outras heranças importantes e descendentes de espanhóis, descendentes aqui no Brasil, a gente tem comunidades que vêm uma forte imigração de judeus, uma forte imigração de árabes, uma forte imigração de portugueses, espanhóis, a presença de imigrantes também franceses, a presença de ucranianos lá em Paraná, por exemplo, de russos, de alemães, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além dessas imigrações que vêm da Europa, primeiro a invasão, depois a imigração que vem com a miséria na Europa, as guerras, etc., a presença forte de uma diversidade étnica dos habitantes originários daqui, são mais, são cerca de 300 comunidades étnicas originárias, cerca de 270 idiomas originários que existem no Brasil, dos habitantes originários que foram invadidos, e dos africanos que foram forçados no processo de invasão europeia, de escravização, trazidos para aqui com extrema violência, onde milhões morreram na travessia do Atlântico, outros milhões morreram escravizados aqui, de toda essa ascendência rica, cultural, africana, presente no nosso território. E aí, então, eu acho que é enxergar esses processos, realizar isso, é impressionante como que, ainda hoje, é forte a presença do racismo entre nós, como essa invenção colonial, de um racismo até, como já disse, biologizado. Então, dito isso, vou passar para o texto, falei a beça, mas agora, então, eu vou fazer como a gente fez na semana passada, alguém faz o relatório inicial, e aí todo mundo comenta, e vamos trocando ideia, vamos comentando, vamos conversando, que é aí que está a riqueza disso. Lembrando, esse texto, então, dentro dessa minha fala inicial, ele é um texto que vai se aprofundar em dois elementos principais, estruturantes da racionalidade moderna, que fundam essa racionalidade, especialmente a lógica linear da história, uma linearidade histórica, muito presente em diversos pensadores europeus, e aqui, nesse texto, na análise crítica sobre Hegel, que é essa visão da cultura germânica, como no auge, etc., a ideia da linearidade histórica, que é algo ensinado até hoje nas nossas escolas, olha lá, a colonialidade do ser, a colonialidade do saber, e a colonialidade do poder. Olha lá, nas nossas escolas, a gente ainda aprende uma história linear, a gente ainda aprende uma história basicamente europeia, embora exista aí um trabalho rico e importante de muitos historiadores que já começam e de muitos livros de história, eu vejo isso, vi isso, inclusive, pelos livros de história dos meus filhos, que já começaram e que foram criados com uma visão crítica, mas ainda é muito forte essa visão linear de uma história como se existissem povos mais desenvolvidos, mais atrasados, culturas antigas substituídas por culturas mais avançadas, essa lógica linear que nos joga na ideia de que há um único caminho a ser trilhado e nesse caminho único a ser trilhado pela humanidade a cultura germânica, o povo germânico está lá no auge, aí vai Hegel, etc., etc. Isso é claramente falso, isso é uma construção artificial da história moderna e que o Henrique Dússio passa nessa discussão desse texto. E um outro elemento que está aqui muito forte é a ideia que decorre da linearidade histórica que é a lógica binária subalterna, onde existem, então, aqueles pessoas que têm alma, aquelas pessoas que têm razão, aquelas pessoas evoluídas e tem pessoas ou tem corpos sem alma, sem razão. Então, corpos não evoluídos e esses corpos podem ser escravizados, podem ser mortos, afinal, eles não têm alma mesmo. E como surpreendentemente, assustadoramente, até hoje, pelo mundo afora e até hoje, no Brasil, as pessoas ainda justificam a violência dessa maneira. e a gente vê isso nessa... Aí, o que a gente vive nesse momento é muito rico para a gente dar aula nesse momento e pensar e ler essas coisas nesse momento, porque agora as coisas estão explícitas. O racismo está explícito, está aberto. As pessoas não têm mais vergonha de ser racistas. As pessoas não têm mais vergonha de defender a morte do... Não têm vergonha nenhuma de sair buzinando o seu carro para voltar ao comércio para o cara que o trabalhador, que é menos gente, que não tem alma, está ali, Descartes, lá no início. Não tem problema ele morrer. Não tem problema ele enfrentar o ônibus, o metrô. Não tem problema ele morrer. O problema é que a questão é fundamental que a economia funcione e continue funcionando para ele. Homem, branco, proprietário, rico. É isso. É isso. É moderno. É extremamente moderno. Nós somos... Nós estamos, assim, numa modernidade explosiva, explícita, e essa explicação desses racistas, esse machismo moderno se mostra hoje em todo o seu nojo. Eu tenho nojo disso. Todo o seu nojo de pessoas que ainda se sustentam dentro dessa lógica construída propositalmente para o quê? Para justificar, para explicar as invasões, as colonizações, as mortes, milhões de mortes, só no século XVI, cerca de 20 milhões de pessoas assassinadas pelos invasores europeus, século XVI, XVII, vai chegar a cerca de 70 milhões de mortos pelos invasores, que não só as mortes trazidas pelas espadas, pela pólvora, os cavalos, também a morte trazida pelas doenças, pelos vírus, pelas bactérias, pelas doenças que vinham dentro dos navios e que mataram, mataram milhões de pessoas aqui na América. Bom, exposto, quem quer fazer o relatório? Vamos sortear igual a vez passada, mas a vez passada acabou que todo mundo falou, então quem quer começar a falar? Pode falar aí, vai lá. Professor, posso falar? Oi? Pois é, professor, antes, eu queria falar que antes de mais nada, a gente leu o que eu vim e falava. Não, peraí, 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 se não eu me perco. Eu sou a mais nova da casa, então peraí. Antes de começar a entrar, a entrar realmente no texto, e entrando, essa última fala sua foi muito interessante porque eu lembrei aquilo que o Jair Bolsonaro falou agora, agora pouco, ontem, se não me engano, foi essa interessante, que ninguém espera milagres, porque ele não é, apesar dele ser o Messias, o que eu posso fazer se eu não sou, eu tenho o Messias no nome, mas eu não faço milagres. Isso foi de uma... crueldade. a morte do outro, é isso. Não, eu sei, mas é que isso, na hora que eu escutei isso, é o que você está falando agora, né? É tão revoltante verificar que, além da fala dele, do que nós estamos passando, as dores que nós temos, ele ainda utiliza do nome dele para fazer uma analogia, literal, perdão a todo mundo, e a você, satana. Porque não tem como... uma pessoa falar uma coisa dessa com essa simplicidade, né? Então, na hora que você falou, eu lembrei de ontem ele falando isso. e é para a gente ficar revoltado mesmo, viu? Bom, mas aí, em relação ao livro, esse início do livro, o que... é indignação, é um pouco de cada coisa. E eu, por ser baiana, eu falo que tudo que o senhor está falando aí, questão do livro, do material, eu fico pensando o quanto nós temos que engolir. Pois não, Adriano? Eu achei, Judite, em cima do seu comentário... Por favor, Adriano, pode falar. Desculpa te interromper, que aquela do... Eu conto, se você quiser, eu conto para você como é que seu pai morreu. Eu achei que aquilo tinha sido a pior de todas, sabe? mas essa de ontem realmente o cidadão conseguiu se superar, né? Porque aí demonstra realmente, assim, eu não sei nem que nome dá, né? É falta de humanidade mesmo, vai muito longe de senso, de bom senso, de, sei lá, se há alguma... alguma deficiência, uma faculdade mental... É incrível. Eu, sinceramente, o Judite, eu não sei, né? E comentando com o Zé Marcio também, com o professor, que nome dá para isso, né? Como é que uma pessoa pode fazer comentários pegando esses dois aí, né? O de ontem, assim, a gente tem uma gama, né? Mas esses dois, assim, não são questões políticas, né? São questões de ser humano mesmo, um tipo de ser humano que está, né? Vamos dizer assim, dirigindo o nosso ônibus, pilotando aí o nosso avião, já que tem que torcer pelo Brasil, mas como é que pode dar certo? Não tem lógica, né? Eu não sei que nome dá o professor, o Judite e demais colegas. Que nome se dá para isso? A gente vive um desafio mesmo, né? Que é, inclusive, terminológico, né? É difícil. Eu também tenho essa sensação permanente. Eu não vou encontrar na língua portuguesa adjetivos suficientes para descrever essa pessoa. Não consigo. É algo, assim, assustador. É assustador como que ele ainda tem o apoio de uma parcela da população. Mas isso a gente conversou um pouco a semana passada, desse mecanismo aí do algoritmo, desse livro importante que é Engenheiros do Caos, que nos ajuda a entender um pouco dessa manipulação da opinião pública, da criação do ódio, do afastamento da racionalidade, que ajuda a entender esses processos de poder. Mas isso, inclusive, serve para a gente pensar o mundo contemporâneo. Muitos dos conceitos, muitas das palavras, isso é muito importante também a gente pensar, muitas das palavras e conceitos construídos no sistema mundo moderno, essas não dão mais conta de descrever o que está acontecendo à nossa volta. Então, isso é muito interessante. Você não tem mais... As palavras não dão mais conta desse mundo. A gente tem que inventar outras palavras. Isso é uma discussão importantíssima. A questão da gramática e a língua, que é uma língua moderna, já começa a não dar mais conta de explicar esse mundo que vai deixando, que vai rompendo com a modernidade ou que vai chegando. Por exemplo, outro dia, um aluno na graduação perguntou, a China, pessoal, a China é comunista ou capitalista? Eu falei, não, a China não é comunista, porque o comunismo é o fim do Estado, o fim do poder, o fim da hierarquia. Então, o comunismo é a sociedade comunista. Esse pessoal, todo mundo é comunista agora. A sociedade comunista é uma sociedade sem poder, sem Estado. Então, você não tem um Estado comunista, porque o comunismo é o fim do Estado. A China é um Estado governado pelo Partido Comunista, que é uma coisa diferente. A China não é comunista. Agora, o que é a China? A China é capitalista também? A China é socialista? A China é o quê, afinal de contas? Olha, a gente vai falar, não tem um conceito da teoria do Estado que dê conta de explicar a China hoje. A China é complexa. é muito mais complexa do que aqueles conceitos que a gente construiu e que davam conta de explicar o mundo no século XX, mas que não vão dando mais conta de explicar o mundo no século XXI. A China não é capitalista, a China não é comunista, mas ela tem ali elementos de um capitalismo de Estado misturado, enfim, é uma, com o confucionismo, com alguns elementos de socialismo na sua sociedade, etc. é uma mistura. E aí, então, a gente vai... A gente não consegue descrever a China com capitalismo de Estado hoje. É isso. Em parte, mas não só, é uma expressão ainda pequena, porque ela faz um jogo interessante. Você tem na China hoje empresários, então esses empresários se enriquecem. então você tem a propriedade individual. Não tem, porque ele não é proprietário da empresa, ele não pode passar isso por herança, etc. Então, a empresa é do Estado, é tudo do Estado. Só que ele gera essa empresa como se fosse dele e aí ele tem lucros com isso. A China, ela criou uma arquitetura econômica, social, política, muito própria. E cada vez mais, isso eu tenho percebido também nos livros que eu tenho lido recentemente, por exemplo, na Câmara da Teoria do Estado sobre organização política do Estado, organização territorial, aquelas classificações que a gente tinha de Estado unitário, Estado regional, Estado autonômico, Estado federal. Nem isso está cabendo mais, porque se estão começando a aparecer novos arranjos territoriais complexos, o mundo vai se tornando uma teia cada vez mais complexa. Então, talvez você falar, olha, um capitalismo de Estado explica em pequena parte o que é a China hoje. mas você entra vários outros elementos que a gente tem que levar em consideração para entender se elementos históricos, culturais, políticos, ideológicos, um monte de elementos. Então, o que o mundo exige hoje da gente é a gente enfrentar essa complexidade a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva interdisciplinar e intercultural. a gente não vai explicar mais nada de um pensamento de um lugar só. Não tem como. Então, primeiro, o direito não vai explicar nada e até fantasioso, se fosse, não vai explicar nada sozinho. Isso a gente já sabe há muito tempo. A gente precisa da sociologia, a gente precisa da antropologia, a gente precisa da psicologia, da psicanálise, da história, da geografia, da biologia, da física quântica, e isso não só do direito, para qualquer coisa. Você tem hoje, eu já tinha a oportunidade de participar de duas bancas de doutorado, muito interessantes, onde você tem um capítulo dedicado à física quântica, em diálogo com o direito. A biologia, a psicologia. Então, a gente dá conta de o que o mundo nos exige hoje, tamanho a complexidade que ele ganhou, é justamente uma abordagem, um conhecimento que seja cada vez mais holístico, mais amplo, interdisciplinar, que a gente consiga construir algo que é transdisciplinar. O que seria o transdisciplinar? Hoje você tem, por exemplo, em algumas universidades pelo mundo afora, isso já acontece aqui em Minas Gerais com a FMG, tem um grupo de professores que, de várias áreas do conhecimento, se encarregam de pensar a construção de um saber transdisciplinar. o que seria isso? Olha que legal, você começa a estudar por temas, então você pega ali criminalidade, e aí você pega esse tema, e aí você tem lá o aporte de vários saberes, da sociologia, da história, da geografia, do direito, da psicologia, da psicanálise, da biologia, da antropologia, e aí, quando, mas não é multidisciplinar, multidisciplinar seria se cada um desce o seu diagnóstico separado. Interdisciplinar é quando esses começam a dialogar, o objetivo é esse, gerar uma interdisciplinaridade onde você põe todos esses saberes para dialogar, e o transdisciplinar será, então, o resultado desse diálogo interdisciplinar. Esse é o caminho, esse é o caminho. Eu fico, assim, às vezes, muito triste quando a gente vê as pessoas falarem, ah, a gente tem que fazer interdisciplinaridade, botar o direito penal junto com o direito constitucional, falar, não, pelo amor de Deus, gente, isso não é interdisciplinaridade. Direito é uma coisa só. Agora, o direito não dá conta. Nenhum saber, nenhum saber vai dar conta sozinho de nada. Então, é daí que a gente tem que botar esses saberes para dialogar. Essa é a nossa tarefa. E aí a gente começa, então, justamente a visualizar essas questões e falar, olha, nós precisamos, inclusive, colocar a língua portuguesa, a gramática, a linguagem, a linguística, a semiótica, precisa disso. Uma vez, eu fui a uma palestra, não sei se já comentei isso com vocês, eu estava fazendo um curso de psicanálise e fui fazer uma palestra para nós lá no curso com uma professora de física quântica da UFMG. E ela começou a falar da filosofia quântica. Que sensacional, assim, é lindo, dá para você viajar, eu amo a filosofia quântica, a física quântica enquanto filosofia. Aí eles viajam, uma coisa linda, aí se mistura com a psicanálise, nós estamos falando de universos relacionais, tanto a psicanálise como a física quântica é essencialmente relacional, não existe nada fora das relações intersubjetivas, etc. E aí, ela chega num ponto da palestra, ela fala, agora, não existe mais palavras, não existe mais verbo, não existe mais gramática capaz de dizer o que eu tenho para dizer. Olha que barato isso, eu já comentei isso sim, isso é lindo, gente. Olha, não existe o vocabulário, o verbo, a gramática, a linguagem, essa que a gente está usando aqui para se comunicar, essa linguagem, principalmente verbal, mas eu estou fazendo gestos, porque se amarra a minha mão não consigo falar também, mas a linguagem que a gente dispõe para se comunicar não dá conta do que ela tem para dizer na física quântica. Ela fala, é como se fosse, a partir de agora, ela falar e saíssem da boca dela, saíssem equações, saíssem equações. Olha que coisa, então, a gente precisa, e nós que trabalhamos com a linguagem no campo do direito, muito as leis, a constituição, interpretação, interpretação do texto em determinado contexto, mutações interpretativas, mutações constitucionais, a gente precisa da linguística, a gente precisa de pensar uma nova gramática, a gente precisa de pensar novas palavras. Eu falo, eu sempre falo em palestras, tudo eu uso, agora três gêneros, pelo menos, eu falo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todas, todas e todos, ou então, eu uso só o todas, ou então, eu uso só o feminino, porque a mulher foi 500 anos oprimida pela modernidade, então, agora eu uso o feminino, boa tarde a todas presentes, e os homens ficam incomodados a gente usar o feminino para eles, isso faz parte da colonialidade do ser, olha lá, o machismo é uma marca da modernidade, muito forte, não estou querendo dizer que não tem existido em outros momentos da história, lógico que existiu, nós estamos fazendo aqui um recorte, que é um recorte moderno para a gente dar conta de debater e discutir, e o nosso objetivo é fazer esse recorte moderno, inclusive, para a gente pensar nessa superação da modernidade, então, enfim, é muito rico tudo isso, a gente tem que pensar essa linguagem, e aí tem umas pessoas que falam assim, ah, mas é errado falar todas, a gente fala, olha, a linguagem nos pertence, a língua nos pertence, o idioma nos pertence, não vem querer se apoderar do idioma, não, vai tomar banho na caixa de fósforo, foi a língua nos pertence, todo o direito e mais, o dever de criar, inventar e ampliar esses mecanismos de comunicação e de explicação do mundo, vou de novo, então, volta lá, quem vai fazer o relatório do livro? Começa aí. Oi, eu primeiro, professor, comecei, pois é, professor, então, assim, eu vou tentar, eu queria pegar pelo menos um pouquinho do início do livro, não que no meio tudo não foi importante, mas me chamou tanto a atenção o final que eu quero fazer um, eu quero mostrar, eu quero apresentar essa questão, enquanto o autor no início apresenta essa alternativa e explica a todos nós sobre a origem do período moderno, quando ele desloca essas ideias, porque eu, no meu primeiro pensamento, eu não tenho esse olhar, então, eu estou criando esse olhar a partir das suas aulas, a partir das aulas que nós já tivemos enquanto na graduação, que, o que é esse berço da modernidade? Porque, para mim, tinha uma coerência, e quanto mais eu te escuto, eu vejo que, muito da história, ela teria que ser revista o tempo todo, porque é nos apresentado de uma forma diferente, e o autor, ele vai trazendo, ele vai inserindo essas origens da modernidade na questão geopolítica mundial, desconstruindo essa visão eurocêntrica, aonde tudo o que você falou, a questão da submissão, a questão de ser subalterno, que o interesse e a cultura da Europa é mais importante, é a melhor do que de todo mundo, e, quando ele apresenta, primeiro, ele faz uma interrogação, um questionamento, depois, ao ler, eu entendo o que ele diz que o Descartes, enquanto o início da filosofia moderna, então, toda essa questão me chamou muita atenção, porque é uma releitura da história, tá, e pensar desta maneira é muito interessante pelo fato de que tudo que você colocou até o momento dessa, até mesmo da palavra, né, decolonialidade do ser, ele está inserido nessa, na questão dessa filosofia que o autor mostra, e muitas vezes a gente não percebe, eu estou falando, porque, como eu sou pedagoga, né, eu não tenho, como alguns de vocês, essa questão da filosofia, da questão do direito, então, é um outro olhar, e aí, eu vou, eu fui lendo, 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 achando tudo interessantíssimo, mas me chamou atenção o, se me permite, que aí eu passo para os colegas, e aí eu vou contrapondo dentro daquela organização que você tanto gosta, de parte por parte, é o finalzinho aonde o Las Casas fala, aceitar o que o outro, desculpe, é o que Las, voltou? Voltou. Aquele finalzinho aonde, aquele, o finalzinho onde o Las Casas fala, em 1942, na página 82, aceitar o que o outro diz como verdadeiro significa um ato prático, um ato de fé no outro que pretende dizer algo verdadeiro, e isso porque o entendimento é o princípio do ato humano que contém a raiz da liberdade, aí vem outras coisas, isso me chamou tanta atenção, porque a Camila colocou questão de, na escrita, no chat aí, questão de empatia, aquela coisa, gente, isso é de uma profundidade, me entenda, professor, nada que, tudo foi muito importante, mas isso me trouxe uma reflexão da questão da liberdade, do que que é todo o meu movimento do ser, do conhecimento, o quanto eu tenho que compreender e entender, e quando você, você coloca sobre a questão da trans, do multiculturalismo que você já falou em outra aula, o quanto tudo isso está interligado, mas, assim, essa fala realmente, o livro, o capítulo é muito interessante, mas essa trouxe para mim uma reflexão profunda. Essa fala é realmente, essa fala é realmente importantíssima e lindíssima e ela também nos remete ao momento que a gente está vivendo hoje no mundo e no Brasil. Sim, sim. A gente não constrói relações sociais, relações interpessoais, familiares, em qualquer nível, desde a relação, em qualquer relação intersubjetivo, desde a relação interpessoal, familiar, chegando até às relações sociais, com base na mentira. Não é possível sociedade que viva instalada sobre a mentira. Essa é uma discussão muito interessante. Depois a gente pode, eu vou resgatar, então, um texto do Agamben, sobre a mentira, sobre o juramento, sobre a promessa, porque, é óbvio, a mentira, ela existe. a gente tem que, inclusive, pensar a construção, inclusive, conceitual do que é a mentira e do seu uso. Eu poderia dizer até que não há governo e não há poder e não há Estado sem mentira, por exemplo, não há serviço secreto, desde que inventaram serviço secreto sem mentira, secreto, não tem como ele cumprir a lei, então, você tem um elemento dentro do Estado que é um elemento da lei dentro do Estado, mas, enfim, não há, o problema todo é que a gente entrou num delírio tal, num grau grave de mentira, de aí as fake news, que a gente ameaça ver essa sociedade toda se esfacelar, ou seja, você não tem mais, as pessoas não têm mais compromisso com o real. A cara de balco, o cara, o sujeito fala num dia, no outro dia ele fala o oposto, ele fala uma coisa e desmente de um tempo depois, a gente vê, a imprensa norte-americana tem separado, selecionado isso em relação ao presidente dos Estados Unidos, a gente pode fazer a mesma coisa em relação ao presidente daqui e outras pessoas que estão em cargos políticos importantes, etc., de nenhum compromisso com o real, nenhum compromisso com o fato, nenhum compromisso com o que falou ontem, isso é muito grave, isso ameaça qualquer, nenhum, a mentira, em que medida que existe a mentira em diversas sociedades, isso é uma discussão legal demais, assim, para a gente fazer em sociedades distintas, como lidar com isso, o que é mentira mesmo, é agora, por exemplo, se você dá um bom dia e o dia está horroroso, a gente vai falar bom dia, que tanto de mentira que há nisso, talvez não seja por aí essa mentira que a gente está falando, mas a mentira de ignorar o fato, de ignorar o real, da falta de compromisso com a sua palavra, isso é muito grave, muito grave que a gente está vivendo aqui, isso é o Valdo, o maior Valdo que já está vivendo, nenhum compromisso, essa ausência de compromisso com o real é muito doido, o real não importa, o real está acontecendo ali, na sua cara, está vendo, o sujeito chega a você e fala, não, você não está vendo isso, e tem um monte de gente que acredita e fala, é, não estou vendo isso, é isso que está acontecendo, mas então, importante, esse trecho final aí, Judith. nossa, isso, ele me, realmente, ele me trouxe bastante reflexões, e ainda mais pelo fato de que nós não estamos acostumados a escutar ativamente, nós estamos acostumados a engolir ativamente, então, quando nós passamos a prestar atenção nas escutas, olhar atentamente o que que é os fatos, e deixar da gente sair da nossa posição para os interesses reais, essa última frase, assim, ela me trouxe realmente, assim, meu Deus, é realmente uma, é, é diferente, assim, adorei esse, esse finalzinho aí desse livro, desse capítulo, viu? Muito bom. Passar a palavra ali para a Gisleone, que ela está aflita para falar lá desde o início, né, pode, fala aí, Gisleone. Olha só, professor, está dando para ouvir? É, eu, eu li o texto e eu achei extremamente, muito interessante, hoje eu dei uma de Bruno, né, eu anotei não sei quantas páginas aqui, Ah, que ótimo, então vai lá. Eu achei muito interessante, porque ele começa questionando esse surgimento desse lugar, dessa modernidade, porque ele coloca justamente o seguinte, que partindo da ideia do tempo e partindo da ideia do lugar, que é motivo de refutação, de questionamento, porque ele coloca falando justamente o seguinte, isso está logo no inicinho que ele fala que falar nessa ideia de modernidade, aí vem de encontro que você colocou, que é justamente a questão de colocar Descartes como aquele sujeito, o pilar dessa ideia de modernidade, que ele vem de uma certa forma tentando também colocar assim, opa, peraí, até onde a filosofia de Descartes foi uma filosofia autêntica? Porque qual é a grande questão que me passou o texto inteiro aqui, que é o seguinte, quando ele trabalha algumas questões, de onde ele está buscando isso? E aí, quando você falou dessas influências de Santo Agostinho, uma que foi muito marcante é a questão dos jesuítas, porque Descartes, ele bebeu literalmente na água dos jesuítas, e quando você estuda a filosofia, isso não é colocado, então a primeira coisa que ele pergunta que é o seguinte, René Descartes, ele foi o primeiro filósofo moderno? É o questionamento que ele começa aqui no texto, onde ele fala justamente o seguinte, que esse deslocamento, ele é um deslocamento geopolítico de um lugar e de um tempo, e é onde ele vem colocando a origem da modernidade, onde ele coloca algumas questões. Primeiro, 1436, com a adoção dos tipos móveis por Gutenberg, aí depois ele vem e coloca aqui, 1520, com a revolta de Lutero contra a igreja, contra a autoridade da igreja, 1648, com o fim da guerra de 30 anos, 1776, a revolução americana, 1789, a revolução francesa, e para outros em 1895. Aí no final do capítulo, ele coloca 1630, isso o Dússio, como a data mais plausível para essa ideia de modernidade, porque aí ele já está trazendo a ciência moderna e a questão da tecnologia. E aí ele vem colocando que aí ele traz Habermas também, onde ele coloca o seguinte, que essa origem dessa ideia de modernidade, aí é ótimo, Bruno, Bruno falou que está com o caderno cheio de anotações. Bruno, daqui a pouco você fala, tá? a questão é a seguinte, quando ele vem falando dessa origem da modernidade, aí ele traz Habermas, que ele coloca justamente o seguinte, que é um movimento de sul a norte, do leste a oeste, na Europa do século XV ao século XVIII. E aí ele coloca, então, dentro dessa questão do Habermas, Bruno, daqui a pouco você fala, tá? Dessa questão aqui do Habermas, ele coloca, de uma certa forma, três fatores, que é a questão do italiano, do quatro centros, a revolução laterana alemã, a revolução política burguesa, inglesa, norte-americana e francesa. E aí a gente tem uma outra questão aqui que é o seguinte, essa ideia de modernidade, ele já fala, o texto, que quando que a Europa, então, ela passa a ser o centro? Ela passa a ser o centro a partir da revolução industrial. Bruno, pode falar, Bruno. E aí, Bruno? Esse povo fica, esse povo fica com a saudade de mim, que eu vou te contar, viu, nossa senhora, desse jeito. Ainda não tinha ouvido a sua voz. Pois é, eu só estava escrevendo e aqui, online, observando, ouvindo tudo, mas eu fiz, realmente, as anotações que eu gosto de fazer aqui no caderno, aí, tentei dividir, assim, na parte inicial aqui do texto, né, ele, foi isso que as meninas já colocaram aí, ele começa com a polêmica exatamente questionando, eu estou, de forma mais vulgar, trucando, né, se o René Descartes, ele era realmente, ele foi realmente o primeiro filósofo moderno. e ele traz, ao longo do texto que foi colocado para a gente, vários autores, principalmente, da Península Ibérica, que fazem análise bem antes, de Descartes, em relação a uma série de questões. E eu achei interessante, professor, que no início, muito do estilo dele, né, ele coloca exatamente como que essa modernidade, modernidade eurocentrista, que nem é bem eurocentrista, né, ela é de parte da Europa, Europa Central, Europa do Norte, né, essa modernidade divide a própria Europa, né, colocando que existe um sul da Europa decadente, que é a Península Ibérica, que é a Itália, que é a Grécia, e com vários estudos afirmando, né, que esses povos latinos já tiveram seu apogeu no passado, mas eram culturas decadentes. Eu não sei se é no seu livro, professor Zé Luiz, que eu li, exatamente, tem uma análise dos próprios norte-americanos, Thomas Jefferson, eu acho, que faz muita crítica à América Latina, ele tinha esse preconceito exatamente que entendia que a América Latina tinha esse sangue exatamente do sul, da Europa, tinha a questão até mesmo do catolicismo, ele enxergava aquilo muito como algo decadente, e não queria privilegiar essas relações. Veja só, então até esse eurocentrismo do centro-norte da Europa, ele chega até a contaminar os próprios revolucionários norte-americanos ali do século XVIII, né, é uma coisa muito interessante. Então, esse início do texto dele me reporta isso, né, e aí vem questionando, onde que começa essa modernidade, né, essa modernidade teria braços bem consolidados, no Renascimento Italiano, na Reforma Luterana, que sem dúvida nenhuma é uma grande discussão de início de modernidade, no ponto de vista europeu, obviamente, né, e a Revolução Científica também do século XVII. E aí, e mais pra frente, no texto continuando, né, já avançando um pouco, eu acho interessante também, ainda nessa primeira parte, como que ele coloca que a partir do século VII até 1800, basicamente, né, mas principalmente no século VII até o século XV, vamos colocar um pouco antes, a Europa foi a margem, né, da discussão mais avançada de mundo. Você tem um eixo ali, Ásia e África, né, e mesmo nas Américas, você pega os povos americanos aqui, né, originários, como eles já tinham tecnologia, discussões muito avançadas. Então, que modernidade é essa? é uma modernidade de uma cultura eurocentrista central-nórtica, né, ou a modernidade deveria considerar todas as outras diversidades? Então, o início do texto, antes dele mergulhar na discussão sobre Hegel, o que ele faz aqui, eu achei muito interessante, sabe, e fazendo a ponte dessas questões que vocês levantaram. Essa é a minha contribuição inicial. Ótimo. E aqui, gente, você tem duas questões que você chama atenção, né, que é primeiro a questão da autenticidade do Descartes, né, que a Gisleu lhe colocou, é interessante que ele traz no texto ali uma menção a um pensador, a um filósofo que escreveu e que estudou no México no século XVI, né, de uma universidade que foi fundada no México no século XVI. Uma coisa fantástica e que não é mencionada, né, então é essa coisa de uma construção geopolítica da filosofia. E, quando ele coloca assim, enxergue até um certo ponto, né, a autenticidade do Descartes, eu acho que aí tem uma reflexão muito interessante, que é, primeiro, ninguém inventa a roda duas vezes, né, assim, não é, ninguém sai do nada. Então, você fala, nossa, Descartes fez isso, Descartes começou. É sempre um processo de construção, né, é como se, na história, né, o presente está impregnado de passado e o futuro vai estar impregnado do presente, do passado, do presente, quer dizer, as coisas estão todas se comunicando. Não tem, ah, o fulano começou isso. Não, mas esse fulano, ele aprendeu com alguém, que pegou com alguém, que fez com alguém, e aí, a gente vai voltando lá atrás, né, quando você vai buscando, mas quem que, por exemplo, você fala, olha, Hegel, mas quem, quem Hegel leu? Ele leu quais pensadores? Aí você pega esses pensadores que ele leu, eles leram quem? E você vai voltando. Então, essa coisa, assim, que a gente tem muito, né, de, oh, o fulano é o cara que pensou, isso, eu acho que não existe, não, né, mas eu fico aqui no acho, porque sempre são construções que vêm de construções anteriores. Isso é muito, é muito forte também a partir de um dos elementos da modernidade, né, que é a invenção do indivíduo, do individualismo. Então, você começa a construir imagens de superindivíduos, superhomens, né, vou chegar lá a Nietzsche. Então, é esse indivíduo que criou, esse indivíduo inventou, esse indivíduo, e aí os caras começam a brigar, né, uma briga histórica, interessantíssima, né, que é, de quem que inventou o avião? Foi Santos Dumont ou foi os irmãos White? Os Estados Unidos vão falar que foram os irmãos White, né, o Brasil vão falar que foi Santos Dumont, os franceses dizem que é o franco brasileiro, Santos Dumont, e aí vai essa coisa que é geopolítica, né, e vai quem pensa melhor, nossa, os alemães, então vamos lá pegar a filosofia alemã, a filosofia alemã, então essa é uma coisa também muito marcada na modernidade, uma coisa que é interessante a gente ver, até eu estava vendo recentemente um livro, recentemente produzido na China, sobre o coronavírus, onde você tem vários autores, mas é um monte de autores, né, isso não tem assinaturas individualizadas nos artigos, você fala, isso aqui é fruto de uma pesquisa coletiva, você pode pegar mais ou menos essa ideia também, que é uma ideia de outra cultura, e aqui eu não estou falando que é melhor ou pior, eu estou chamando a atenção para algo que, as teorias decoloniais, e que a gente trabalha no novo constitucionalismo, com essa ideia de lidar, começar a aprender a lidar com a diversidade, né, você tem outras culturas que não trabalham com essa lógica de indivíduo, a maior parte das culturas não trabalha com o individualismo, o individualismo é um marco da modernidade, da estrutura de pensar moderna, da racionalidade moderna, né, mas é grande parte das culturas, e antes da modernidade, não existia essa ideia de indivíduo, dissociado do outro, ou dissociado da natureza, ou dissociado da sociedade, as obras de arte chinesas, elas eram assinadas por gerações, né, então essa aqui é uma, são obras produzidas na geração de tal dinastia, né, essa foi na geração de tal dinastia, são outras percepções, que não são nem melhores nem piores, mas é o que a gente começa a lidar com a diversidade, são diferentes, o mundo que a gente, a forma como a gente vê o mundo, não é a única, existem milhares de outras, né, e isso é que é maravilhoso nisso, vamos conhecer as outras formas, e aí vamos misturar tudo com tudo, e vamos ver o que resulta disso, que todos nós temos o que aprender, o que ensinar sempre, isso aqui é legal demais. E a questão que o Bruno coloca, olha que interessante, gente, essa, no início ali, né, Bruno, quando ele coloca no texto a questão do Sul e do Norte, dessa invenção de um Sul da Europa, que vai ser, que vai servir a determinados interesses geopolíticos, econômicos, e como que isso, olha só o que está acontecendo com o coronavírus na Europa, né, está aí justamente essa invenção moderna, nessa modernidade em crise radical, nos seus últimos suspiros, olha lá, o Sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, e como que os outros estados do Norte, germânico principalmente, da Alemanha, Holanda, Suécia, como que esses estados chegam e falam, olha, a gente não vai mandar dinheiro para vocês aí do Sul, não, vocês não estão fazendo o negócio direito. Olha que interessante, está todo esse imaginário inventado na modernidade, como nós estamos na modernidade, agindo até hoje, isso lá dentro da cabeça dessas pessoas, da mesma maneira que foi criada lá no início da modernidade. Esse Sul da Europa, olha o Sul da Europa, onde mais morre gente, olha o Sul da Europa, não sabe gastar dinheiro, a gente não vai emprestar dinheiro para o Sul da Europa, a Holanda barra, a Alemanha barra, não, e que ia ter ameaça, o que mostra muito, que é muito interessante da... Eu acredito mesmo, vou usar uma palavra, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, mas eu já falo isso há mais tempo, eu já falo isso há uns, sei lá, uns oito anos, quase dez anos, falamos, o negócio da União Europeia, esse negócio não tem como dar certo. Eles chegaram, até chegou lá, pensar no Estado Federal para a Europa, mas pensa no Estado Federal brasileiro, no Estado Federal norte-americano, o Estado Federal canadense, e pensa numa Europa Federal. Agora, não funciona, e não funciona por causa dessas mesmas bases que se criou lá. A Europa, na Europa começa... Na Europa começa a modernidade, e na Europa começam justamente essas divisões, essa lógica binária de subalternização do outro. Há um norte evoluído e um sul atrasado, há um sul que não sabe gastar e um norte que é econômico, há um norte que tem uma filosofia melhor do que a filosofia do sul, há um sul... Enfim, e aí você começa, essa lógica binária permeia tudo isso. E talvez aí esteja na própria inviabilidade da sustentação dessa Europa. Ela é cada vez mais inviável. Por quê? Porque não tem nem sentimento de solidariedade entre a Alemanha e a Holanda, com a Itália e com a Espanha. Não tem. Ah, nós, europeus, somos solidários entre nós, europeus. Não. Eu sou germânico antes de ser europeu. Você é do sul antes de ser europeu. Diferente. Não é que esses estranhamentos não existam nos Estados federais que eu citei. Canadá, Estados Unidos e Brasil. Mas eles são menores. Há um estranhamento, há um sentimento do sul do Brasil, em relação... Infelizmente, essas coisas horrorosas também têm brotado e crescido. Não brotado, isso é antigo, mas tem voltado com muita força aqui no Brasil. O preconceito em relação ao Nordeste, etc. Mas eu acho que o grau de profundidade, até nas relações comerciais, nas relações financeiras, nas relações... Fugiu a palavra aqui. Nas relações políticas, eu ia falar outra palavrinha. A gente veio comercial, financeira, política antes. Mas, assim, até nessas relações de solidariedade entre os Estados, Talvez isso não seja tão profundo como essa marca dessa Europa, dentro dessa lógica binária de um sul e de um norte, que está explícito. Gente, esse vírus, ele está sendo, assim, um aparelho daquele que revela a verdade, sabe? As coisas estão ficando muito explícitas. Você tem coisas aí que a gente precisa... E a gente precisa fazer com que esse momento trágico seja um momento de aprendizado de todos nós, de toda a humanidade. Tem que ser. Do aprendizado do absurdo da lógica capitalista, do absurdo do neoliberalismo, da ausência de uma saúde pública, da ausência de solidariedade, do absurdo dessa lógica binária de subalternização do outro, de pessoas que podem morrer, pessoas que são menos pessoas. Lá da herança cartesiana, que a gente acaba vendo que é igual, ele vai bebendo a fonte de Santa Cruz, ele vai bebendo a fonte de Aristóteles, etc. Mas esse vírus está fazendo uma... Não é nem uma radiografia revelando o interior, ele está revelando o interior para uma tomografia colorida computadorizada. Olha, só não vê quem não quer os absurdos do sistema mundo moderno. E a gente tem que aproveitar essa visibilidade e tentar ajudar as pessoas que estão mergulhadas no ódio, e o ódio efetivamente impede que as pessoas vejam. E isso está feio. Nossa, eu acho que quando passar esse ódio todo, daqui a alguns anos, essas pessoas olharem para o passado e ver o que elas falaram, que fizeram, eu acho que vai ter uma vergonha, uma vergonha, assim, de... Assustadora. De ter... Mas, enfim. Continua, então. Vamos lá. Camila. Vai lá, Camila. Você não falou ainda. Então, professor, na verdade, eu queria partir de duas colocações que você fez, só para lembrar aqui, uma questão que você colocou em relação à construção da racionalidade individual, dessa ideia de individualismo, né? O que eu percebi ao pesquisar um pouco sobre a história do Dússio, é que ele é bastante coerente nas produções científico-filosóficas dele, porque desde a formação inicial, ele estuda a ideia de bem comum, né? Então, você vê que ele é um crítico mesmo dessa ideia de racionalismo moderno, né? De individualismo do eu pensante, porque desde sempre ele tem se debruçado nessa tentativa de um pensar coletivo, né? De levar em consideração epistemologias dos periféricos, dos subalternizados, né? De quem nunca teve voz nesse panorama de hegemonia europeia, enfim. É só essa observação mesmo que eu queria fazer, porque eu percebi que essa tentativa dele desenvolver uma ética fundada na alteridade, ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, desde o início da carreira dele, e isso é bastante interessante, porque são raras as pessoas que conseguem manter esse grau de coerência desde o início, né? E eu percebo que ele tem mantido aí. Só complementando a fala do Bruno, desde o início do texto, se orienta por essa premissa de que existe uma espécie de juízo depreciativo em torno do chamado sul da Europa, né? E esse juízo depreciativo seria construído a partir dessa ilustração do norte e centro europeu, como detentor de toda fonte de significado verdadeiro, histórico, político, né? Cultural, filosófico, como se houvesse uma verdade universal que pudesse ser imposta a todos, como única detentora de conhecimento relevante, né? Desde os meados do século XVIII, como se não houvesse história anterior à europeia, né? Antes da Revolução Industrial. E esse sul eu percebi que representa nada mais do que o outro, né? Aquele que não traz qualquer tipo de contribuição para a história, para a cultura, para a política, para a filosofia, para a arte, para a estética, para o direito, né? Que é colocado como exterior, como periférico, é o resto, né? Que não contribui em nada do ponto de vista epistemológico, né? O que predomina é uma epistemologia ocidental europeia, né? E todo o resto é o outro, que não é levado em consideração. E aí, o Dússio, orientando, se orientando a partir desse raciocínio, ele vai dizer que esse discurso de racionalidade epistêmica, basicamente parte de um padrão de indivíduo, que é o homem hegemônico europeu, branco, do norte, do centro da Europa, né? É heterossexual, cisgênero, patrimonializada. É claro que ele não diz isso de maneira expressa, mas dá para ver que ele coloca isso de maneira bem clara, porque tem um tópico do texto que ele fala de uma espécie de ocultamento do sujeito de cor, né? Do preto, do feminino, né? Porque o indivíduo, o Descartes, ao considerar que a alma é apartada do corpo, ele permite a opressão do corpo, ele permite a exploração do corpo, né? E o corpo, de repente, não consegue se enxergar com suas características individuais, de gênero, de sexo, de raça, e aí ele passa a ser uma máquina que pode ser operada e oprimida, escravizada, porque ela possui um custo que pode ser remunerado, né? Então, a tentativa do Dúcio é de tentar ressituar, de reinserir, de reinstalar esse sul, né? Que ele chama de outro, dentro da história, da filosofia, da arte, da estética, da política, do direito, né? Que é uma tentativa de trazer o excluído para o centro do discurso, permitir que ele participe também, permitir que ele seja fonte de significante, de significado, de sentido, em geral, né? E aí ele organiza toda a argumentação que ele constrói para poder tentar refutar esse discurso de modernidade eurocêntrica, né? A partir da indagação que já foi colocada que o principal filósofo que seria apontado aí como grande iniciador da filosofia moderna, Descartes, né? Será que ele é mesmo o filósofo pioneiro na construção desse raciocínio filosófico do eu moderno, que é individualista, que ele é racional, que é sujeito da modernidade? Será que, de fato, ele foi o primeiro filósofo moderno? E aí, para responder essa indagação, ele traz uma série de reflexões sobre outros filósofos, né? Que antecederam a produção do Descartes e foram estudados por ele e que, muitas vezes, essa influência é ocultada pelo próprio Descartes, que não deixa isso muito claro, né? E aí, aquela própria influência do mexicano, até esqueci o nome dele aqui, é o meu peino, não estou me lembrando. Enfim, acho que é Francisco Soares, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É o Francisco Soares, que tem uma influência na obra do Descartes, ele fala dos portugueses que influenciaram diretamente o Pedro da Fonteca, que, enfim, lecionava na Universidade de Coimbra e formou uma série de jesuítas que cuidaram, né, de estear boa parte da formação educacional europeia daquele tempo e, consequentemente, isso acabou redundando numa influência também para o Descartes, porque ele estudou num colégio jesuíta, né? E aí ele vem falando para tentar desconstruir essa ideia de que a filosofia do Descartes é absolutamente autêntica de outras influências, como a influência agostiniana, que tem também como influente a filosofia aristotélica, né? E aí ele deixa ali nas entrelinhas que o Aristóteles é um filósofo escravagista, né? Que parte de uma ideia de superioridade também, enfim, que essa ideia de superioridade, subalternidade do nós versus eles, né? O nós e o outro é incorporada na filosofia moderna também, enfim, para chegar a essa conclusão de que é necessário superar esse discurso através da inclusão, da retomada do ponto de vista do outro, que sempre foi ocultado, nunca foi revelado, né? nunca foi levado em consideração aí e que toda a origem do fenômeno da modernidade é distorcida a partir do momento em que o eurocentrismo foi considerado como o único protagonista da história mundial, né? como se não houvesse história nenhuma anterior à Revolução Industrial, colocando a Revolução como um ponto de início da modernidade, né? E, enfim, tem tanta coisa para falar, pessoal, que eu nem sei. Pode falar. Mas eu acho que é isso, que é isso, que é isso, senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar. Camila, posso só pegar um gancho aqui na sua fala? Claro, fique à vontade. Porque quando você falou dessa questão do corpo, né? Eu até anotei aqui, porque quando o Descartes constrói essa ideia desse corpo-máquina, que ele vem trabalhando, essa questão do dualismo cartesiano, essa separação entre alma e corpo, que o corpo, ele está integrado no mundo dos artefatos e das máquinas, que ele é explicado através do método matemático-geométrico, e aí me chamou a atenção porque, de uma certa forma, o método matemático-geométrico é uma influência, e aí não é colocado quando a gente estuda a filosofia de Descartes, e aqui o Dúcio, ele coloca muito bem aqui no texto, que isso vem dessa influência do Francisco Soares com a questão da matemática. E uma outra questão que me chama muito a atenção é a questão que o Dúcio, ele coloca dessa pluralidade corporal, e essa pluralidade corporal, ela não fazia parte do cotidiano de Descartes, porque qual era a visão dele de corpo? Era uma visão de um corpo branco e europeu. E aí a gente tem justamente essa questão, porque quando você começa a ler, você fala assim, nossa, mas de repente ele pegou essa questão dessa ideia do método de um sujeito que ele era totalmente o quê? Ele era invisível, e por ele fazer parte de um mundo onde esse mundo também não era conhecido, então a filosofia desse sujeito também não poderia ser conhecida. Então, assim, ela vai ser conhecida, a ideia do método, a partir de quem? A partir de Descartes. Mas quando a gente lê o Dússio, a gente vê que essa questão ela já vem de Francisco Soares, salvo engano, em 1606, eu não sou muito boa, não gosto de matemática, matemática eu deixo para Descartes, mas assim, é essa grande questão, e aí você vem pensando assim, opa, peraí, a pluralidade corporal, então, bem como uma pluralidade cultural, bem como uma pluralidade antropológica, ela não fazia parte dessa questão, dessa Europa branca, porque isso só aparece quando a gente começa a ler textos onde essa questão da presença do outro ela se faz, porque aí, então, eu tinha até anotado, aí eu não me lembro mais onde foi, porque eu, essa questão assim, do desconhecimento em relação ao outro, então, assim, o outro, ele não existe, esse outro que precisa ser civilizado, esse corpo que precisa ser domesticado, é um corpo e um sujeito que ele não existe, tá? Era isso que eu queria colocar, porque eu tinha lido essa questão e eu achei muito interessante, tá? O professor, só para, para, pegando o gancho que a, que a Gisleola falou, está no finalzinho dessa parte que, que o Descartes, que o Dúcio fala, quando ele diz que, é, Descartes só pensa desde a raça branca, e que ele fala que o, o, nem obviamente o sexo, o seu sexo, ele pensa e só desde o sexo masculino, e que, então, ele só pensa naquele europeu que volta, que o senhor falou, aquele homem branco, aquela coisa toda, então, ele mostra que, a indeterminação quantitativa de toda a qualidade, é, isso é, é, é bem interessante quando ele vê que o corpo, é o que a Gisleola e a Camila estão falando, que o corpo aqui é como uma máquina sem qualidade, puramente quantitativa, né, por isso que ele faz essa referência da matemática, né, dessa, dessa coisa mecânica, onde a primeira é uma máquina física que se vai se comunicar, e a outra é a questão das paixões que podem mover ou reter um, a questão do ato cognitivo da alma, o que que é a alma, né, e você, no finalzinho de uma fala sua, eu anotei aqui, que nós temos que, cadê, cadê, cadê da licença, o bom que tem esse, o canvas que você tem como anotar na mesma hora, né, o corpo sem alma, né, que você colocou, isso é interessante, então, mais um ponto de relação quando, da matemática, e eu, Gisleola, como eu gosto da matemática, mesmo não sendo professora da matemática, eu consigo entender esse movimento entre que ele fala do corpo, né, uma máquina sem qualidade, e que fica, e dessa questão das paixões, né, por mais que a gente tenta, nunca nós vamos poder mostrar que as paixões vinculadas ao corpo conexam a alma e seu ato cognitivo, movendo-a, muito interessante isso. Pronto. Judite, eu posso só fazer uma complementação aqui, que é o seguinte, quando o Descartes, ele fala de alma e corpo, e aí, ele pega essa ideia de alma e de corpo lá de Santo Agostinho, né, e isso aparece como se fosse uma questão nova dele, ele coloca justamente a seguinte questão, tanto a alma quanto o corpo, elas são duas substâncias que elas existem separadas, uma da outra e que elas se encontrem em algum lugar, aonde que elas se encontram? Elas se encontram no homem. E quando ele fala dessa questão das paixões, ele fala justamente o seguinte, que dessa união entre alma e corpo surge o que a gente chama de paixão, e eu tinha anotado aqui uma coisa que eu achei muito interessante, mas agora eu não acho, é como ele fala do corpo, ah tá, achei, isso é Descartes falando, que o corpo mesmo sendo inferior, é necessário e útil, porque é através dele que a alma, e aí vai de encontro que você falou, realiza várias de suas funções, dentre as quais a sensação dos objetos sensíveis, porque para Descartes a alma, ela tá ligada à questão do pensamento, e isso depois o Dúcio, ele traz aqui com a questão do cógito, essa questão do pensamento, e aí o que acontece é justamente o seguinte, se a alma ela tá ligada à questão do pensamento e nessa relação com o corpo, qual é então a função da alma? Ela tem por objetivo frear, frear, certas emoções, tá, porque ela não pode vencer essas emoções, e de dar no âmbito a questão do pensamento, e aí quando eu trouxe isso no texto, e aí quando eu pensei nessa questão aqui dos corpos, e esses corpos que foram de uma certa forma violentados, por que que eles foram violentados? Porque a racionalidade de uma certa forma talvez ela nos fizesse presente, tá, e aí foi uma questão que eu fui pensando, mas eu não sei se isso é certo, tá? Excelente, antes de a gente seguir, Noc, você tem, é interessante a gente pensar as consequências, né, de todas essas reflexões, ou seja, há uma, eu acho que o primeiro ponto é importante para a gente marcar, de que há, portanto, uma fundamentação filosófica, sofisticada, que explica, ou seja, essa justificativa das violências modernas, ou seja, uma pergunta que a gente pode fazer lá, aquele soldado português, espanhol, aquele sujeito que chegava aqui nas Américas, e que começou ao extermínio sistemático de corpos de habitantes originários, ocultados atrás dessa palavra índio, esse fazer, esse agir violento, que vem até os dias de hoje, acho que isso também é muito interessante, essa conexão, ou seja, nós estamos vivendo ainda na modernidade, nós estamos vivendo ainda intensamente a modernidade e suas justificativas filosóficas para a violência, ou seja, como que se pegava, outro dia eu estava vendo um relato de um caso escrito em Rondônia, onde os caras que vão lá para chegar naquele estado, um estado criado recentemente, matam, eles matavam os indígenas igual matavam qualquer outro animal, sem nenhuma, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma culpa, é muito interessante, muito assustador isso, como que essas construções filosóficas, essa ideia de separação, e os reflexos são vários, separação do corpo e da alma, e o Descartes fala, olha, a alma ainda fica no lugar do corpo, na glândula pineal, e, portanto, existem corpos, e quais são os corpos? Os corpos que ele conhece, os corpos brancos e masculinos, esses corpos brancos e masculinos têm a alma na glândula pineal, os outros corpos, os corpos negros, os corpos indígenas, os corpos das mulheres, não têm essa alma, então não tem problema, é simplesmente uma máquina, e, olha, como que isso, é tão interessante isso, e tão interessante, é a gente divulgar isso, assim, esclarecer, olha, olha sobre o que que a gente está construindo, a nossa normalidade moderna, a nossa normalidade moderna, que é uma normalidade de violência contra a mulher, de violência contra o negro, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente chegou a um nível de 100 assassinatos por mês de corpos negros, jovens, e isso não assusta ninguém, isso não dá no jornal, você imagina que se num mês na região metropolitana de Belo Horizonte, se tivesse a morte de 100 corpos brancos, jovens, que tem alma na glândula pineal que o Descartes fala, o que que não seria a repercussão disso, olha como é que vem, e aí, em torno disso vai, a própria relação, né, portanto, do nossa, né, com a natureza, a nossa relação com os animais, os nossos hábitos alimentares, né, e isso vai explicar, então, como que a gente tortura pessoas e animais, né, naquelas grandes fazendas, eu fui numa fazenda uma vez, conheci, eles faziam uma palestra, e o prefeito da cidade era dono da fazenda e me levou lá para conhecer, e tinha, assim, eram milhares de vacas, né, presas num lugarzinho, assim, pequenininho, um do lado da outra, né, e a vaca chora, eu tive um vídeo de uma vaca que suicidou, né, sem mexer a vida inteira, para suprir hábitos alimentares nossos, como você cria, então, todo o universo, toda uma racionalidade, toda uma forma de ver e de sentir, e no texto aí do, também do Dúcio, ele chama muito a atenção para essas, esses desafios insuperáveis, né, que o Descartes tem, onde, ao separar corpo de alma, né, que aí também você colocou muito bem, Jesus Leandro, olha, como é que, então, você vai, né, existe, e que vai explicar a ciência moderna, olha que interessante, essa ciência moderna que não leva em consideração o sentimento, né, os outros, os sentidos do corpo, né, a ciência, como se fosse possível, uma ciência puramente racional, e essa loucura, chega, chega no nosso campo do direito, e nas decisões judiciais, juízes, aí, é a coisa mais escandalosa e absurda do mundo, juízes, né, neutros, né, ah, não, o juiz é neutro, o juiz, neutralidade é uma coisa, imparcialidade é outra, a imparcialidade, eu diria, quase impossível, a neutralidade é impossível para a natureza humana, e chega e fala, não, o cara é neutro, é a justiça neutra, ele é a voz da lei, né, ele interpreta com neutralidade, olha que baboseira, né, olha que risco, olha que grave, isso está lá, nas bases, né, filosóficas, que tomam e que fundamentam a modernidade e a violência moderna, eu, então, decido, né, mas eu, eu que decido, né, eu decido pela minha razão, nesse momento, então, eu pego lá, eu decido com a glândula pineal, não é isso? Então, o juiz decide com a alma, né, que é a razão, que está lá guardada num lugar separado do seu corpo, né, mas todo o sentimento do corpo, todos os outros sentidos do corpo, né, não estão presentes no momento dessa decisão, né, é muito ampla, né, as consequências reais, práticas, comportamentais, né, nesse jogo moderno, de extrema violência das construções que fundam, né, a nossa lógica moderna, a nossa racionalidade moderna, explícita, né, aberta, né, para todo mundo ver com esse vírus agora, né, que está nos assustando no mundo inteiro. Quem prossegue aí? Pessoal, deixa eu só fazer um comentário em relação a esse... Pode falar à vontade. ...mito da racionalidade. No direito? Não, na verdade é só para observar que essa ideia aí de repartição, de separação entre alma e corpo, cria esse mito do observador de grau zero, né, do observador neutro, aquele que é capaz de formar conhecimento a partir da subjetividade, né, e isso orienta toda a construção jurídica de imparcialidade do juízo, e basta a gente pegar três ou quatro decisões judiciais e você nem precisa conhecer muito de filosofia para você ver que a argumentação é toda enviesada, ainda que ela tente, né, ainda que ela tente, né, dar um ar de juridicidade ali, o sujeito, ele pincela argumentos aqui e acolá para decidir num determinado sentido, né, e, enfim, se a gente tratasse isso como tudo bem, enfim, como não querendo citar aqui o direito norte-americano e o sistema de justiça norte-americano como exemplo, mas lá, pelo fato deles pesquisarem muito, trabalharem com muita pesquisa empírica no direito, né, eles lidam bem com essa questão da parcialidade do magistrado, né, todo mundo não fica tentando negar aí a parcialidade do juiz e ocultar que, de fato, o sujeito é enviesado, pelo contrário, eles tentam desenvolver estratégias para rebater esse enviesamento, enfim, para tentar refrear um pouco esse movimento de trazer um grau de subjetividade muito grande para as decisões judiciais. Mas aqui, não, é impressionante como é que a academia, em muitas áreas, principalmente na minha, né, que é direito processual, a gente fica tentando manter esse mito de racionalidade aí e não reconhece que é impossível esse grau de racionalidade objetivo, sabe, completamente desapartado aí da subjetividade, da discricionariedade, né, distante da formação pessoal do sujeito, enfim, é impressionante como é que a academia não se atenta que isso é importante que a gente deixe esse mito de lado e passe a levar os pontos de vista pessoais em consideração e entender que o direito não é neutro nem é imparcial, ele é produzido para favorecer quem tem privilégio, tudo bem, pode ser um importante instrumento de garantia, pode ser utilizado para conter aí o exercício de poder de forma arbitrária, enfim, mas querendo ou não, ele também protege quem tem poder, ele também é fruto de relações de poder e é impressionante como é que a gente, como é que muita gente aí, eu me incluo também nesse grupo, né, como é que é difícil para a gente, às vezes, enfrentar esse mito do observador de grau zero, esse mito da neutralidade que ainda orienta a nossa produção acadêmica, ainda orienta a construção do discurso jurídico, né, das decisões judiciais, que a gente fica tentando manter a todo custo aí e encontrar justificativas de todas as formas para poder fazer com que isso permaneça da forma como está, né, que não seja refutado. Hoje mesmo eu estava lendo aquela decisão que foi proferida há pouco do Supremo para suspender a nomeação do... Ai, gente, me fugiu o nome dele, do sujeito lá da Polícia Federal? Ah, é, eu não vou lembrar o nome dele também não, mas... Como é que é ele? Ah, eu esqueci, professor. Ramagem. É, do Ramagem. E aí eu estava lendo a decisão do Alexandre de Moraes e vendo se eu, assim, aí eu me peguei fazendo isso, né, tentando justificar que as decisões judiciais elas têm que ser racionais. Eu estava tentando encontrar quantos argumentos foram pensados por ele para decidir em determinado sentido. Eu estava tentando avaliar qual era o grau de juridicidade daquela decisão como se o jurídico fosse sinônimo de objetivo, de racional, como se a gente fosse capaz, né, de decidir só com base no direito e que o direito é algo neutro, sabe? E, assim, eu tentando contestar, será que realmente essa decisão é jurídica? Até que ponto ela é enviesada, sabe? Eu tentando avaliar o teor de juridicidade como se a juridicidade fosse sinônimo dessa racionalidade, dessa imparcialidade, dessa neutralidade. Enfim, foi só um comentário porque é um tema que me é muito caro e esse texto me chamou bastante atenção nesse ponto, porque é necessário desvelar esse mito, refutar esse mito mesmo e reconhecer que nós somos, nós nos colocamos em tudo que a gente produz, em tudo que a gente faz. É impossível ser neutro. Excelente, pois é, a gente precisa, e sabe uma das questões que eu acho que é especialmente difícil no campo do direito, que é a nossa negativa, né, constante, permanente, de dialogar com outros saberes, né, outros campos do conhecimento. E eu acho que seria mais fácil essa coisa, assim, para nós ainda, essa interseminariedade é direito civil, com direito penal, com direito processual, né, então? Isso, isso, e falta esse diálogo. Até do ponto de vista geográfico, né, eu vejo, por exemplo, os alunos de direito, eles não se comunicam muito com os outros alunos no campus, né, lá na PUC, na UFMG, a faculdade de direito está no centro e as outras faculdades estão no campus da Pampulha, até geograficamente a gente se isola, né, e é urgente que a gente supere essas perspectivas, né, está aí a nossa tarefa, né, como professores, vou despertar a cabeça dos nossos alunos, meninos, e falar, olha, vamos pensar para além da caixinha aí, né, porque esse mundo modelo já deu o que tinha que dar, e a gente tem que construir um negócio melhor, né, mais amplo, compreender, etc., rico demais. E o texto, ele chama atenção, vou fazer esse breve comentário antes que passe aqui para a gente, né, para a próxima questão, é, como que ele fala que, como constrói, isso é muito importante quando a gente fala da linearidade histórica, né, como que você constrói, então, portanto, uma história, né, artificialmente direcionada para reforçar uma visão de superioridade e centralidade europeia. Quando ele fala, por exemplo, eu tinha anotado isso aqui, a invenção da Europa medieval, né, ou seja, em vez de falar, olha, você tem outras centralidades, outras coisas, histórias importantes para a humanidade acontecendo pelo mundo afora, né, uma cultura riquíssima, aquela cultura, né, do mundo islâmico, da arquitetura, da filosofia, né, de outras filosofias, etc., né, como que você constrói uma história linear que vai falar, olha, na Idade Média, né, é o momento das sombras, né, que não reconhece, por exemplo, a civilização europeia como uma civilização periférica nesse momento, dentro de uma visão mundial, né, ou uma visão global. E a coisa ideológica é tão rica, tão forte, eu tinha colocado no meu blog, tem, não está lá no blog ainda, por exemplo, os mapas, não sei se já, talvez já tenham parado para pensar nisso, né, ou lido a respeito disso, né, os mapas do mundo, o mapa mundi, por exemplo, o mapa europeu, hoje usado nas escolas da Europa, coloca como o centro do mundo, né, e o centro do mundo imperial, né, Greenwich, está lá, o centro do mundo é a Europa, e o centro, centro ali está o Reino Unido, a Inglaterra, o Império Britânico. Se você pegar os mapas dos Estados Unidos, o centro do mundo são os Estados Unidos. Os mapas usados nos Estados Unidos não são os mapas usados na Europa. Na Europa, você pega o centro do mundo, porque até melhor que você não corta nenhum, né, é o mapa que a gente está habituado muito a usar aqui, né, então você tem, aqui está as Américas, aqui a Ásia, a Oceania, a África aqui embaixo, e no centro e no alto, né, está a Europa. E no centro do centro, o Império Inglês, né, Greenwich ali pertinho de Londres. Então, isso não é à toa, óbvio, gente. Primeiro, que o planeta Terra não tem embaixo nem em cima. Então, o fato de você escolher quem está em cima e quem está embaixo, é ideológico, não é geográfico. Se você pegar os mapas do mundo árabe, naquele período, o mundo árabe estava no alto e no centro. Se você pegar os mapas dos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos estão no alto e no centro, mesmo que eles partam, né, ali o mapa em volta. Os Estados Unidos estão no alto e no centro. Aqui aparece, então, a Ásia, né, que aparece a Europa e no centro aqui está os Estados Unidos. Quer dizer, como que é essa ideologia? E a gente volta, então, à colonialidade do ser, à colonialidade do saber. São coisas que são colocadas sem a gente perceber. São coisas que são repetidas e diariamente repetidas sem que a gente perceba. Você entra dentro desse universo ideológico, não neutro, né? Não há neutralidade possível, não neutro do ponto de vista ideológico, econômico, etc. Não há neutralidade nenhuma. Você fala, ah, não, mas isso é geografia. Não, isso é ideologia. Isso é hegemonia política, econômica, que está refletida no mapa e que ajuda a construir a nossa ideia que a gente tem da vida, do mundo, das relações internacionais, etc., etc. E que está, por exemplo, na linguagem, na gramática, na história. Ah, mas isso é história. Não, isso é escolhido. Qual é a linearidade histórica? Qual é a história que importa? Você vai pegar lá, então, Grécia, que vai colocar a Grécia no Ocidente, coisa que a Grécia nunca foi, aí você põe a Grécia no Ocidente, põe lá a Grécia, a herança alemã da Grécia, a herança da filosofia moderna, da filosofia antiga grega, Grécia já é o Ocidente, esse Ocidente racional, a filosofia é inventada na Grécia. Outra mentira. Assim como o Dúcio faz esse exercício, onde pega ali quem estava antes Descartes, quem Descartes estuda, quem influencia Descartes, quem até Descartes pode ter copiado? Pega lá Aristóteles, pega lá Alexandria, norte da África, pega lá o Santo Agostinho, coloca Aristóteles, e pega o pensamento moderno, a filosofia moderna, como herança direta da filosofia grega, depois passa pela civilização romana, também o Ocidente, e aí você cria uma história do mundo, todo ocidental, Grécia, Roma, Idade Média, onde então o que acontecia no mundo, e as transformações, a filosofia, a arquitetura, a arte, etc., da Ásia, no Oriente Médio, no Oriente Próximo, no Extremo Oriente, na África, isso tudo é ignorado, aí você pega e fala que a própria filosofia começou no Ocidente, com os gregos, e daí que esse mundo moderno, ocidental, herda diretamente dos gregos, o que também é falso. Eu orientei uma tese de doutorado excelente, aqui na PUC, de um rapaz, que hoje é professor, doutor, eu tive a honra, a satisfação de ser orientador dele na monografia de final de curso, de graduação na PUC, no mestrado e no doutorado. E ele, nesse trabalho, depois eu vou pedir para ele o trabalho, ver se ele tem em PDF para mandar para a gente ler. Ele pega, por exemplo, que a filosofia, ele diz, ah, começou na Grécia, não, isso está tudo antes na África. E, aliás, você pode falar mais do que qualquer outra coisa, a vida e a construção da humanidade começa pela África, e não na Grécia. Então, você tem toda uma construção, uma construção ideológica, ideológica, e essa ideologia penetra com força na construção da história, na modernidade, da geografia, na modernidade, da biologia, na modernidade, e assim por diante, dessa total ausência. E muito forte, quer dizer, isso é muito repetido, outra coisa que também ele coloca no texto, Weber, ele reforça muito essa ideia da história mundial, como a história da Europa ou eurocentral. Depois, ele cita, também, Hegel, nas lições de filosofia da religião, aí coloca as religiões mais antigas, na África, na Ásia, a religião natural, depois, uma religião individual e espiritual, que aí já vem o judaísmo, e depois, o cristianismo como a religião absoluta. e aí vai repetindo isso na estética, na arte, aí vai falando três momentos da beleza estética e na própria história da filosofia. Isso tudo é ideologia, ideologia pura, que marca, que estrutura esse pensar moderno, eurocêntrico, e contra o qual o pensamento decolonial, não é que ele se insurja contra, porque eu prefiro pensar o pensamento decolonial falando, olha, esse pensamento eurocêntrico, ele é um equívoco, ele é falso, o pensamento europeu é mais um, é importantíssimo, não se trata de negar isso, não se trata de inverter isso, mas se trata, simplesmente, de lembrar que existem outras formas de pensar, que existem outras filosofias, que existem outras histórias, que existem outras geografias, que existem outras formas de sentir, de compreender o mundo, e essa é mais uma, e importantíssima, mas ela é mais uma, ela não é a história mundial, ela marca uma hegemonia de um momento da história que está passando nesse atual momento de crise radical do sistema mundo moderno, mas então continue aí, gente, vamos lá, quem fala agora? Bruno, você falou que tinha um monte de coisa, vai lá. Vamos lá. Deixa eu só, isso, porque eu estou com, eu estou tão ficando doido aqui, que eu fico com dois monitores de gás, e eu vendo Zé Luiz nos dois, porque no computador fica maior, só que eu não consigo, porque no computador fica maior, só ir no tablet, é que eu consigo conversar. Ah, tá. É loucura, é coisa de doido, agora já ajeitei aqui. Bem, seguindo aí, essa questão, aí tem o item C, Descartes e Agostinismo, do ego cogito no paradigma moderno e tal, peguei nessa sequência e vocês falaram, tem o que eu gosto de, gostei muito de destacar, é o que está em folhas 21, eu até coloquei aqui, que eu vou me permitir ler, o método de Agostin é da mesma natureza do que do Descartes, quanto a matemática, o Descartes decidiu partir do pensamento e não poderá, enquanto metafísico, partir de outro pensamento que não seja o dele próprio, porque decidiu ir do pensamento à coisa, não poderá definir seu pensamento de outra maneira, que não pelo conteúdo, de que seu próprio pensamento exibe a intuição que o apreende. Então, é uma coisa bastante interessante, como que, é uma fonte que o Descartes nega, inicialmente, tem uma linha de raciocínio muito similar entre eles, dessa questão da autoconsciência, enfim, tem essa linha de raciocínio. Aí, já no item D, que aí o José Luiz já até colocou, da questão dos corpos coloniais, cor, questão do feminismo, o Adriano até citou, não, uma das meninas citou aí essa questão também, e aí, eu acho que já foi aprofundada, a questão da alma, do corpo e tal. Aí, passando, vou passar para o parágrafo segundo, que aí já é uma coisa mais concreta, a história do Guiné de Sepúlveda, que me chamou bastante atenção em relação ao raciocínio dele, que é exatamente a questão da conquista da América, por parte deles, dos europeus, do espanhol, a conquista da América, era algo justo. Então, era justo você submeter aquela turma ao império espanhol, ao império português, e num certo momento ao império como um todo, porque houve a União Ibérica, então tinha esse raciocínio do império ibérico como um todo, porque eles estariam fazendo um favor de levar a civilização àqueles povos, à modernidade àqueles povos. Por mais que eles arrancassem ouro e prata daqui, isso era um valor barato pelo que eles ganhariam com essa civilização que estava ali chegando. Ou seja, até há um pouco de... Pouco não, né? O razoável cinismo nessa afirmação do momento que você simplesmente ignora o que existe aqui de cultura, o que existe aqui nos povos originários em termos de desenvolvimento, mas não, não. Nós é que estamos te fazendo um favor, você está me dando ouro e prata, é pouco, é pouco, para aquilo que nós estamos trazendo, toda essa construção aqui para vocês. E aí ele cita também Francisco Soares, que é outro, já um autor de origem portuguesa, e o que até chegar aí sim ao antediscurso, que é de Bartolomé de Las Caças, que eu não conhecia, confesso que eu nunca tinha ouvido falar, e me chamou bastante atenção a fala dele. Em termos cronológicos, ele é anterior, ele antecede esses primeiros autores, o próprio Henrique do Céu cita essa questão, mas ele colocou, afinal, exatamente para fazer esse contraponto, ou seja, e o Bartolomé, ele fala exatamente que ele é Egovox Clamantes em Deserto, ou é uma voz solitária clamando no deserto, ou seja, ele já sabia que ele era único dentro do seu tempo, dentro da sua região, que ia se contrapor exatamente ao processo colonialista, o que estava representando aquilo, seja pela experiência que ele teve aqui mesmo, nas Américas, em outros processos, como que isso trouxe realmente um contraponto. Nós temos aí várias passagens, e traz os efeitos negativos desse processo civilizatório moderno, em seu texto, e assim, parece que ele está conversando com a gente hoje, porque parece que tem um vácuo temporal da época que ele escreveu, até hoje, ninguém mais tratou do assunto, nós ficamos aí quase 500 anos, professor, sem ter esse embate. Então, me chamou muita atenção, parece que a obra dele não chega completa até nós, tem uma publicação mexicana de alguns capítulos do que ele havia escrito, mas são bastante incisivos nessa análise. Então, essa reta final, eu destaco essas questões aí para a turma falar. entre o Rinesse Sepúlveda e o Bartolomeu das Casas, ele é riquíssimo, é importantíssimo, é muito interessante também, se você pegar a construção argumentativa, as justificativas das guerras até hoje, elas mantêm aquela mesma construção argumentativa que está lá presente em Sepúlveda. Tem um livro que eu recomendo, a gente não vai trabalhar esse semestre não, porque ele é um livro muito grande, mas é uma leitura gostosa e a gente está mais voltado para um outro momento, mas é um livro que eu recomendo insistentemente a leitura. Vale a pena ler, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Boitempo, do Domênico Lossurdo, Lossurdo é um filósofo italiano e o livro chama A Linguagem do Império. Já conhece? Ele é muito legal. E esse, A Linguagem do Império, ele traz justamente a estrutura argumentativa que precede todas as guerras que os Estados Unidos promoveram. promoveram. Como eu disse, nesse livro ele traz o dado que a média é de uma nova guerra que os Estados Unidos começam a cada três anos desde a intervenção dos Estados Unidos. Então, é muita guerra. É o país que mais guerreia. A China, como eu falo, não começou nenhuma guerra. A Pérsia, os Estados são mostrados assim como os grandes perigos da humanidade, não começaram nenhuma guerra. Então, nesse período. Então, você pega ali a primeira guerra do Irã e do Iraque. O Irã foi invadido pelo Iraque. E o Iraque patrocinado pelos Estados Unidos também. E aí, você vai voltando assim no tempo, você vai pegando. E aí, a justificativa ela é muito semelhante. Você tem aí presente em muitas dessas guerras a missão civilizatória. Hoje, por exemplo, no Museu do Exército Francesco, o Museu do Exército Francesco fica ali em frente ao Chandemar, onde tem um quartel, onde está a Torre Eiffel. Tem aquela grama enorme e está lá o Museu do Larmeiro. Lá tem uniformes, armamentos, etc., do Exército Francesco em suas várias missões de séculos atrás. E aí, tem as explicações. Uniforme utilizado pelo Marechal Tau, uniforme utilizado pelo general, não sei quantos, arma utilizada na campanha do Egito, na campanha e para o mundo afora. E aí, está como em vários momentos você encontra lá. É a França levando civilização, cultura, direito para os povos atrasados. Há no processo colonial, nas invasões coloniais, e isso se repete nos outros colonizadores também todos, essa ideia de uma missão civilizatória, de uma guerra justa. isso é muito. E como que isso permanece até hoje? Nessas justificativas. Salvar, olha a loucura, aqui em determinado momento, nessa pretensão aí do... Salvar, é isso, a guerra para salvar as vítimas do sacrifício. Então, os invasores europeus, os invasores vão... Eles vão... Esses invasores europeus... Depois... Depois de... Esses invasores europeus vão justificar... Nós estamos salvando aquelas pessoas que serão sacrificadas pelos maias. Olha que piração, coisa interessante, então você vai matar um monte de gente para salvar aqueles que são sacrificados na cultura maia. Assim como você vai invadir o Iraque para salvar os iraquianos do herói, ditador Saddam Hussein. E com isso você mata, está presente essa informação no mesmo livro que eu mencionei do Domênico Lossudo, A Linguagem do Império, morrem cerca de 500 mil pessoas no Iraque, decorrendo os bombardeios, da guerra direta, da destruição de hospitais, de escolas, do saneamento básico, etc. 500 mil pessoas são mortas para salvar o povo iraquiano do cruel ditador. É o mesmo argumento e a mesma prática marcada na modernidade. Isso. E um outro dado interessante que eu me recordava também agora é essa ideia da descoberta da América pelos europeus. Ora, você tem hoje documentos, mapas que foram descobertos interessantíssimos. São documentos. Então, isso são documentos a partir de descobertas recentes, não tão recentes assim, algumas delas, que estão em museus da Europa, museus nos Estados Unidos ou na Ásia. Por exemplo, mapas que mostram e comprovam a presença chinesa na América antes da chegada de Colombo. São mapas, um mapa antigo. Então, você tem, agora, você tem outros documentos que demonstram a presença de uma missão chinesa em 1421, portanto, 71 anos antes da chegada de Colombo. E os chineses chegaram na América para comercializar, para fazer comércio, assim como eles querem hoje. Também sem nenhuma visão romanciada de ninguém, não, mas do ponto de vista dos elementos históricos e documentos que a gente tem até agora para poder afirmar isso com todo o cuidado que merece qualquer tipo de interpretação histórica e qualquer tipo de interpretação com relação a políticas de Estados no presente ou no passado. Mas os chineses estiveram presentes em 1491 e não interessou o comércio e eles foram embora. Já a presença europeia a partir de 1492 veio com a presença de ocupação, de ocupação e de exploração de recursos naturais, de colonização, e que é aí que começa a construção do sistema mundo moderno, que é o sistema mundo colonial. E você tem hoje mapas ou documentos que comprovam que os chineses já vieram aqui antes, muito lá atrás, com mapas onde você tem a presença da América. Está lá nos mapas chineses antigos, está lá a presença da América do Norte, Central, Sul, não com a precisão óbvia que você tem hoje, da Europa, África, Ásia e Oceania embaixo. Então, também se tem um reforço dessa ideia de construção histórica que reforça essa ideia do colonizador como aquele que traz civilização, como aquele que traz cultura, e toda uma construção argumentativa da guerra justa que ainda é estruturalmente a mesma discurso contemporâneo que justificam as guerras para salvar os povos atrasados de ditadores, etc. E aí você tem os ditadores, como o ditador da Coreia, como a ditadura chinesa, como a ditadura do Oriente, as ditadoras do Oriente Médio, etc., e todo esse discurso de missão civilizatória. Volto a palavra para vocês aí para a gente já ir caminhando para o final, mas vamos fazer a análise. Quem quer fazer agora a análise final aí? Não precisa ser final também, não. O debate está difícil, gente. Se vocês quiserem continuar conversando até de noite, eu continuo estou adorando a fala de vocês. Vamos lá. Pessoal, posso falar? Porque daqui a pouco eu vou ter que sair, que eu tenho outra aula e eu tenho que apresentar um seminário. Não, tem outra aula do Mário também, eu vou sair também. Eu tenho aula do Diego. Não é brincando não, era um desejo, mas a gente vamos ter que, vamos encerrando aí. Então, pode, vamos fazer aí, cada um então faz uma fala de encerramento aí a partir do que a gente discutiu e agregando aí ainda o que faltou ainda no final do... Vamos lá, Camila, começa. Bom, para complementar o raciocínio do Bruno, professor, nesses tópicos que ele abordou, Dulce, eu afirmo que o surgimento da ideia de colonialidade é simultâneo ao nascimento da própria modernidade, né? E que o ideal de dominação colonial, ele parte da ideia de que a cultura dominante deve outorgar a cultura mais atrasada, os benefícios da civilização, né? Surge aí a história desse mito civilizatório, da missão civilizadora, que é construído para justificar a invasão, a conquista, a barbárie, a violência, o extermínio, o culturicídio desses povos colonizados, né? E aí tem uma fala que é interessante, que ele coloca, que se declara como sendo não humano o conteúdo de outras culturas, simplesmente por elas serem diferentes da cultura europeia, né? Os povos dominados são bárbaros, logo eles precisam ser domesticados. E aí, eu achei interessante porque ele tenta, eu não sei, talvez, pelo fato da formação religiosa dele, né? Do seu ser católica, enfim, ele, né? É adepto da teologia da libertação, mas ele utiliza alguns argumentos tentando, de alguma forma, afastar a ideia de que a evangelização, né? A missão evangelizadora é algo que foi utilizado como justificativa para essa violência, né? Ele tenta refutar um pouco esse argumento, até se valendo de alguns construtos do Guiné de Sepúlveda, né? Ele fala que, por exemplo, não é o fato dos índios serem pagãos que justifica, né? Essa missão civilizadora, é o simples fato deles serem bárbaros, deles serem rudes, naturalmente rudes, inatamente rudes, bárbaros, povos atrasados, carentes de desenvolvimento, que justifica essa necessidade de civilização, e não o fato deles não compartilharem da mesma religião europeia, né? Então, para tentar afastar um pouquinho essa ideia de que a tentativa de evangelização, né? De levar os ensinamentos cristãos é algo que é violento, né? E aí, já partindo para o final do texto, quando ele retoma a construção argumentativa do Las Casas, ele diz que o Las Casas denunciava os efeitos catastróficos desse processo civilizatório europeu, com a intenção de refutar a pretensão de superioridade da cultura ocidental europeia, o argumento de que é necessário se impor a outro uma visão única, superior de verdade, amparada na religião, ele acredita num evangelho que pode realmente humanizar, enfim, sem ter pretensões violentas de universalidade, etc., e o argumento de que a violência da conquista é justificável para evitar sacrifícios humanos, que é aquilo que você destacou, tão recorrentes aí nas religiões ditas primitivas dos povos colonizados, maias, incas, etc., e que nos textos do Bartolomé existe a demonstração de que, em muitos aspectos, os povos dominados eram até superiores aos europeus, porque, do ponto de vista ético, eles agiam em cumprimento estrito aos seus próprios valores, né, então havia uma espécie de dever moral aí, e aí ele acaba construindo um argumento de fé no outro, né, o Bartolomé, o Las Casas, que tem algo a dizer no seguinte sentido, que o outro deve ser ouvido, deve ter seus argumentos considerados, né, é necessário compartilhar com o outro, e que só se pode fazer com que o outro aceite algo que, em tese, é apresentado a ele a partir do momento em que ele é ouvido e concorda com os argumentos, as razões que são propostas a ele, né, então essa teoria do outro, essa alteridade, parte de uma ideia de diálogo, de diálogo consensual, né, de aceitação voluntária das razões que são propostas ao outro, né, então há uma retomada aí da questão da alteridade para justificar essa lógica consensual, ele reconhece que o outro possui dignidade, né, e que deve ser reconhecido como um sujeito capaz de falar, de ser ouvido e de trazer conhecimento que pode ser compartilhado, né, que pode contribuir para alguma coisa. Basicamente é isso, professor, que eu entendi do texto, ele diz que a filosofia posterior ao século XVI, ela se desenvolve tendo como pressuposto uma desnecessidade racional de fundamentar a ética e politicamente a expansão europeia, como se ela tivesse ignorado, né, as justificativas que foram apresentadas para essa expansão e que a dominação se impõe como um fato praticamente incontroverso e é a partir dessa ideia de dominação que se constrói o mundo moderno, né, esse mundo com essa relação de exploração consciente e inconsciente aí, que domina a periferia, enfim, que orienta todas as nossas relações sociais, econômicas, políticas, jurídicas e até estéticas, né, e que é necessário se, de alguma forma, você refletir sobre as provas que, os argumentos, né, que enunciam essa necessidade retomada do outro, essa ruptura com essa tradição moderna, enfim, até para você ter capacidade de enfrentar essa estrutura opressora que se coloca, que se apresenta como estrutura justa, porque é racional, né, porque a gente compactua com ela desde sempre e para que a gente seja capaz de exercer empatia e etc. é isso, professor. Excelente, obrigado, Camila. Lá, Gisleure. Só. A Camila já falou tudo que tinha para poder falar no final do texto, mas o que fica muito claro, assim, no texto é a preocupação das casas em relação ao outro e é aquilo que você sempre coloca em relação ao diferente. e aí, assim, é você ver o diferente com os mesmos olhos que você visto. Isso ficou muito tranquilo no texto, só que hoje a Camila já falou tudo, eu já falei demais também hoje. Ótimo, eu até queria, vocês me autorizam a divulgar essa aula de hoje para os alunos da graduação, porque ficou tão bom o debate, vocês estão... Não tem problema. Pode? Então, vou divulgar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bruno, vai lá. Bruno, eu concluo essa fala da forma que eu estava fazendo antes, que é exatamente com o final do texto, no qual, aquilo que eu já falei, que o discurso do Las Casas, ele vai ter ressonância, principalmente nos séculos seguintes, e é muito interessante que o discurso dele vai ser útil, como o próprio Henrique aponta no último parágrafo, para as lutas de emancipação dos Países Baixos em relação ao próprio Império Espanhol, e até mesmo tem ressonância na Revolução Norte-Americana e Latino-Americana na sequência. Então, é bastante bacana a gente ver isso, muito embora não tenha chegado, pelo menos até esse momento, de forma mais densa até os dias de hoje. Então, eu fico muito satisfeito de ter acesso a este documento para poder aprofundar até mesmo esse autor aí no momento que for oportuno. E já pedindo aqui licença e abraço para todos, para todas aí, para eu ter que preparar para a próxima aula aí. Um abraço, obrigado, professor. Até mais. Olá, Adriano, quer falar alguma coisa? Ah, só. Ah, só. Ah, só. Professor, eu vou, eu posso finalizar, porque eu também tenho uma aula agora com... Pode, Judite. Então, tá. Então, pode. Deixa eu falar primeiro, mas depois, como nesse não tinha lido o texto, você pode fazer um comentário e aí, na próxima aula, você começa falando do próximo texto, que vai ser o 1492, o encobrimento do outro. Já está até no grupo. Ah, que ótimo. Já está até no grupo. Já está até no grupo. É de ciência, hein? Tanto a Camila como a Gisleola já colocaram. Então, professor, não tenho muita coisa para acrescentar, mas eu volto à questão daquilo que me chamou mais atenção, que foi no finalzinho, foi a questão de aceitar o que o outro diz como verdadeiro. Então, isso, para mim, marcou bastante. E o que a Gisleola falou e a Camila conseguiu sintetizar, o quanto o Las Casas, nesse ponto, para mim, representou uma reflexão. uma reflexão. Vou querer... Até estava lendo quando eu estava pesquisando sobre o material do Dúcio, sobre Boa Aventura Santa. Tem algumas coisas nele também. Então, achei muito interessante a conexão que ele fala. ele tem umas explicações sobre essas questões. Achei muito interessante, porque o pessoal não gosta, todo mundo que tem uma simpatia pelo Boa Aventura, e eu tenho um... Eu gosto muito do trabalho dele. Então, quem tiver a oportunidade, eu acredito que o senhor conhece, leiam também sobre o Boa Aventura Santa, que vale a pena. Inclusive, ele fez agora, ele acabou de lançar a pedagogia do vírus. Não sei se você já viu. Ah, eu recebi. Não li ainda, não. Está aqui na minha... Na minha lista aqui das próximas leituras. Está aqui na fila. Está bom. Está bom, pessoal. Até então, quarta-feira, eu também tenho que retirar, porque eu tenho um aula com o Mário, né? Então, senão, fica muita coisa. Muito obrigada. Até logo para todo mundo. Adriana, Camila, Gidado, Marcelo, até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Falou, então, Adriana. Então, na próxima aula, você começa a apresentação do livro que já está lá. Eu só ia comentar, professor, eu fiquei refletindo sobre os comentários dos colegas, né? E pensando no reflexo, na herança, no dano, e na questão subalterna que o senhor também ponderou, como é que se... A questão que eu queria levantar, acho que já até entra um pouco também no próximo livro, né? Não fiz a leitura, mas o título é muito sugestivo, né? Como é que alguém comemora 500 anos de descobrimento? Exatamente. O que é que é isso? Meu Deus! E aí, essa herança terrível, a fome, a miséria, em parte da América e de forma ainda mais extrema, em grande parte da África, por exemplo, e aí europeus fazem campanhas, a ONU, de certa forma, né? Enfim, as questões... É óbvio que tem uma parte que eu posso... que eu entendo assim, razoável, né? De se fazer alguma coisa, mas essas políticas internacionais, a questão da ONU, da Organização Mundial da Saúde, da Unesco, o Conselho de Tutela, que está inoperante, mas que durante muito tempo, né? O que é a ideia de... Eu fiquei pensando assim, de segunda metade do século XX, será que é tentar ir lá e reparar? Será que... Assim, para fingir que o mal não foi tão grande assim, mas que agora nós vamos... Quem é que vai pagar essa conta, professor? Resumindo, né? Como que alguém vai pagar essa conta? O presidente da Bolívia, o Evo Morales, que foi deposto por um golpe agora, nisso desse ano, ele fez um discurso, uma vez, apresentando uma conta a ser paga pela Espanha, de toda a violência cometida contra a Bolívia e na América Latina. É isso. Adriano, então... E nós, os Estados Unidos vão dividir essa conta? Pois é, tem que dividir, tem que dividir. Pois é, olha, então, na próxima semana estaremos de volta, às 14 horas, trabalhando o livro 1492, o Encobrimento do Outro, do Henrique Dussel. Grande abraço, bom demais, excelente debate. Até mais, gente. Até mais. Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Abraço. Abraço, pessoal. Obrigado.